Bom dia, camaradas aqui presentes, internautas que estão acompanhando a transmissão pelo Facebook, bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos iniciar o nosso seminário Teoria Marxista, neste momento aqui de grande importância e para o que está acontecendo no mundo. O seminário é um seminário teórico, nós vamos abordar diversos assuntos do ponto de vista da teoria e combinou, não é isso Luiz Fernandes, nosso camarada Luiz Fernandes, que vai ser um dos apresentadores, que um dos temas é exatamente a questão do imperialismo, que vai ser desenvolvido aqui, no momento em que nós estamos num conflito internacional muito forte, vocês têm acompanhado, lá o conflito entre a Rússia e a Ucrânia envolvendo a OTAN, os Estados Unidos. Então, nós vamos estudar aqui, ver esses aspectos da teoria do imperialismo no quente, numa situação de conflagração ali na Europa, com repercussões mundiais. Então, é a teoria aplicada à nossa realidade, não só à realidade internacional, mas também aqui à realidade do Brasil. Então, camaradas, eu quero aqui compor a nossa mesa, os nossos dois primeiros palestrantes, essa é uma atividade promovida pela Escola Nacional do PCdoB, a nossa Escola Nacional João Amazonas, pela Fundação Maurício Grabois e pela Sociedade Amigos de Lênin. Então, chama aqui para compor a mesa imediatamente o nosso camarada Luiz Fernandes, Luiz Fernandes é doutor em ciência política, especialista em relações internacionais, foi diretor da FINESP, foi secretário executivo do Ministério do Esporte e é membro do Comitê Central do PCdoB. Luiz, bom dia, bem-vindo. Chamo também o nosso camarada Aluísio Sérgio Barroso, doutor em economia, diretor da Fundação Maurício Grabois, coordenador do Núcleo de Economia Política da Escola Nacional João Amazonas, membro do Comitê Central do PCdoB. Então, podem sentar. Camaradas, nós vamos ter uma atividade, portanto, que mescla algumas coisas, né? A nossa atividade, ela é essencialmente presencial, mas nós vamos ter também algumas intervenções no formato híbrido. Então, eu vejo aqui com a nossa técnica, tá tudo, tá tudo ok? Eu vou chamar então, camaradas, o nosso camarada Adalberto Monteiro. Adalberto Monteiro é secretário nacional de formação do nosso partido, ele foi eleito, reconduzido na Secretaria Nacional de Formação do nosso partido, na última reunião do Comitê Central. O camarada Adalberto foi secretário de formação durante muitos anos do nosso partido, ele é um dos construtores desse trabalho, desse complexo, que a gente chama de complexo de formação e propaganda, que envolve a Escola Nacional, que envolve a Fundação Maurício Grabois, a revista Princípios. Então, o conjunto, né, que a gente chama de complexo de formação, também aqui a Sociedade Amigos do Lênin, que é dirigida diretamente pelo nosso camarada Sérgio Barroso. Então, queria aqui passar a palavra para o Adalberto, que vai fazer uma saudação para a gente lá, aqui online. Adalberto, bem-vindo, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Altair. Diretor da Escola Nacional João Amazonas. Quero parabenizar os organizadores por este seminário, a Teoria Marxista, né, a Fundação Maurício Grabois, pessoa de Renato Rabelo, presidente da Fundação, a SAL, Sociedade Amigos de Lênin, coordenada pelo Aloysio Sérgio Barroso, e a Escola Nacional João Amazonas, que eu já me referi ao Altair Freitas. Eu quero também cumprimentar os palestrantes do seminário. A primeira mesa já está constituída, o Aloysio Sérgio Barroso, doutor em Economia, e o professor camarada Luiz Fernandes, com o currículo aqui já destacado pelo Altair, e depois a outra mesa, os professores Jorge Grespin e Gabriel Gálipo. A concepção do trabalho teórico e ideológico do PCdoB encerra um método que a composição deste seminário reflete, que é exatamente a interação, o diálogo entre o saber dos quadros intelectuais do PCdoB com o saber de demais professores, pesquisadores, marxistas do país. E esses dois polos se enriquecem nesse intercâmbio. Aliás, a Fundação Maurício Grabois se propõe a ser um espaço de encontro e diálogo entre a intelectualidade marxista e progressista do país, tendo um propósito. O propósito genuinamente marxista, que é conhecer, interpretar, para transformar. Este seminário Teoria Marxista, parafraseando um artigo de Lênin de 1919, trata-se de uma grande iniciativa. O artigo de Lênin, este é a grande iniciativa, se refere a um período no qual se juntaram os exércitos imperialistas e os exércitos das classes dominantes russas, para esmagar ainda no berço, utilizando aqui uma frase do Domênico Lossurdo, para esmagar ainda no berço a nascente Revolução Russa Socialista. Então, diante disso, os operários da Rússia Socialista tomaram uma atitude, uma posição. Eles retiraram mais de uma hora mais de uma hora de descanso de cada dia e pegaram, então, seis horas para trabalho voluntário nos sábados, para produzir aquilo que era necessário para a Revolução, vencer a guerra e salvar a Revolução Socialista. Foi chamado Sábados Comunistas. Também hoje é sábado. E depois de uma semana de trabalho, nós estamos aqui em busca do conhecimento, em busca da cultura política marxista e em busca das interpretações do marxismo sobre a realidade contemporânea. Estamos aqui em busca do marxismo, porque sem formação teórica marxista, como assinalou o camarada João Amazonas, por mais que sejamos esforçados, por mais que sejamos dedicados, se individualmente, coletivamente, a gente não procuramos nos capacitar do ponto de vista da teoria que ilumina o caminho da Revolução, que é o marxismo, a gente vai ajudar pouco. Ou até a gente pode cansar pela metade da estrada. Pela metade da estrada, a pessoa, o militante, pode se cansar. Então, é essa a importância também do... De que sentido ter um seminário no nosso ambiente? Tem esse sentido de formar, de interpretar a realidade e formar gerações de homens e mulheres que lutam para construir um mundo novo. Sobretudo os trabalhadores. Os trabalhadores e as trabalhadoras, as lideranças, precisam se qualificar. porque o poeta alemão Bertold Brecht dizia a classe trabalhadora precisa assumir o comando. Então, é isso. Os quadros operários, os quadros da classe trabalhadora precisam mais e mais ter relevância na sociedade e nas instâncias do nosso partido. Por isso, a minha saudação muito especial a todos que estão no auditório, na sede do PCdoB em São Paulo, e minha saudação também a todos que acompanham esse seminário pelas plataformas digitais. Eric Hobsbaw, historiador marxista britânico, num livro que eu recomendo, que se chama Como Mudar o Mundo, ele diz no seu prefácio que, nos últimos 130 anos, e essa referência dele é de 2011, o marxismo foi um tema importante no concerto intelectual do mundo moderno e, através de sua capacidade de mobilizar forças sociais, uma presença crucial, em alguns momentos, uma presença decisiva na história do século XX. E aí, Hobsbaw perguntava e que papel vai ter o marxismo no século XXI? Num artigo deste mesmo livro, ele diz que, com a crise, a grande crise do capitalismo, iniciada em 2007, 2008, o marxismo voltara ao centro das atenções, na mídia, na academia, etc. Ele diz também que, lá em 2011, se você desse um Google no nome do Marx, o Marx aparecia como os grandes intelectuais de todos os tempos, atrás apenas do Einstein e do Daivin, e à frente do Adam Smith e do Freud. Então, é isso. No século XXI, com o capitalismo em crise, e os povos e a classe trabalhadora procurando alternativas, o marxismo voltou a ser valorizado. O marxismo que foi proclamado morto em várias etapas de mais de 150 anos de história. Por exemplo, no triênio, em 1989, 1991, com o fim da União Soviética, os ideólogos capitalistas declararam novamente a morte do marxismo. E eis que, 33 anos depois, depois daquela sentença de morte precoce dos ideólogos capitalistas sobre o marxismo, quem está em crise estrutural é o capitalismo, uma crise de múltiplas faces, econômica, sanitária, social, ambiental. Mas, como é da sua natureza, paradoxalmente, embora envolto em crise, o capitalismo dispara uma nova fase da Terceira Revolução Técnico-Científica, como querem alguns autores. No caso, o próprio Luiz Fernandes, ou, como quer outros autores, uma Quarta Revolução Técnico-Científica. E está em crise do ponto de vista teórico e prático e neoliberalismo, que nos anos 1980 e 1990 foi apresentado também pelos propagandistas do capitalismo como uma doutrina salvadora, incrementadora de progresso. Vejamos como se portaram a duas grandes potências, os Estados Unidos da América, a grande potência capitalista, e a China, durante a pandemia da Covid-19. A China, com ciência e apoio do povo chinês, controlou a Covid-19, desenvolveu vacinas, e a China partilhou as suas vacinas com o mundo. e também os insumos hospitalares. E os Estados Unidos, como é que a pandemia nos Estados Unidos, uma tragédia pelo negacionismo disseminado pela extrema-direita estadunidense. Os Estados Unidos se aproximam da tragédia de um milhão de mortos pela Covid. Os Estados Unidos produziu vacinas, mas enquanto as vacinas não ficaram... Enquanto não vacinou o último cidadão estadunidense que se dispõe a vacinar, não saiu uma vacina dos Estados Unidos. E nem insumos hospitalares no momento crítico da vacina. O capitalismo aproveitou a pandemia para aumentar a exploração sobre a classe trabalhadora, superexploração, precarização do trabalho. O vírus atingiu a todos e a todas, é verdade, mas quem mais morreu nas estatísticas é a gente da classe trabalhadora. Até porque os trabalhadores, a sua ampla maioria, tiveram que manter a sua atividade. nas fábricas, no transporte coletivo. Mas, voltando a Eric Robesbaugh e Altair, e camaradas que não escutam, já encerrando a minha saudação, que já vai longa, voltando a Eric Robesbaugh, ele indagando qual seria a relevância do marxismo no século XXI. O marxismo é o referencial teórico, no sentido mais amplo, econômico, científico, político, filosófico, da grande potência ascendente no século XXI. candidata a assumir a hegemonia do sistema de poder internacional, que é a China socialista. Outro fator é que o capitalismo, envolto nessas múltiplas crises, que já me referi, a superexploração do trabalho, a precarização do trabalho, injetando insegurança, hostilidades e conflitos e guerras, pressionam a classe trabalhadora a buscar alternativas. E é a teoria marxista que pode, que é capaz de desendar os caminhos dessa alternativa do século XXI. Meus camaradas, minhas camaradas, os povos amam a paz. Os marxistas, os comunistas, ao longo da história, por várias vezes, provaram que são partidários da paz e da solidariedade entre os povos. Quem cometeu o crime contra a humanidade lançando duas bombas atômicas sobre a população civil de Hiroshima e Nagasaki foi exatamente o imperialismo estadunidense. Quem banhou de sangue a África, a Ásia, o Oriente Médio, para manter os povos escravizados pelo colonialismo foi o imperialismo. E aí o imperialismo alemão, o imperialismo francês, o imperialismo dos países europeus e dos Estados Unidos. Os comunistas, os marxistas, ao contrário, estavam do outro lado, estavam nas guerras de libertação. Nas guerras de libertação. Então, face ao conflito bélico, e aqui não vou analisar a guerra da Ucrânia, até porque já estou encerrando a minha saudação, mas eu quero dizer que face ao conflito bélico entre a Rússia e a OTAN, nós seguimos partidários da paz. Mas com a denúncia e a posição política clara, que os Estados Unidos da América e a OTAN são os grandes responsáveis por esse conflito. Usam a Ucrânia e o povo ucraniano arrastaram a Ucrânia para essa tragédia que nós estamos vendo. Os marxistas, os comunistas, têm claro e alertam a classe trabalhadora e os povos que, enquanto houver capitalismo e imperialismo, haverá guerras de opressão e de dominação. Os marxistas, os comunistas, lutam por um mundo novo. Essa é a fase da minha militância na juventude que eu guardei nos nossos cartazes da época de movimentos do antigo. Que os comunistas, os marxistas, lutam por um mundo novo de paz e solidariedade, no qual as guerras, a opressão sejam apenas cicatrizes na história. E eu finalizo para dizer a Luísa Sérgio Barroso e demais camaradas da S.A.U., da Sociedade Amigos de Lênin, que esse seminário Teoria Marxista é um tributo, digamos assim, do PCdoB no ano do seu centenário. Nós estamos no mês de março, o mês do centenário do PCdoB. Esse seminário é um tributo do PCdoB a teoria que deu vida ao Partido Comunista do Brasil. Em 1924, surge a primeira tradução do Manifesto Comunista de Maxi Engels, que foi traduzida e disseminada no Brasil pelos comunistas. Na década de 1920, surge o primeiro livro Agrarismo e Industrialismo, de Otávio Brandão, que é uma tentativa de, com base no marxismo, interpretar o Brasil. De lá para cá, um rol de importantes intelectuais do partido e fora dele, que aportaram um conjunto de ideias iluminadoras dessa grande luta para o desenvolvimento soberano da nossa pátria. Então, nós chegamos ao nosso centenário com o justificado orgulho que, com ideias, lutas e realizações, os comunistas ajudaram a construir o Brasil. E eu encerro dizendo que muitos perguntam qual é o segredo da longevidade do PCdoB. Como assim um partido chega a 100 anos? Um dos segredos da longevidade é exatamente o marxismo. O PCdoB até o marxismo, o marxismo, o leninismo, como teoria que orienta a sua prática, a sua elaboração tática e estratégica, o marxismo é que possibilitou o partido ir renovando o seu pensamento político. É com o marxismo que o partido foi desvendando os novos fenômenos de cada etapa dessa trajetória de 100 anos. Foi com o marxismo que João Amazonas, em 1992, no oitavo congresso, enfrentou a avalanche anticomunista e relançou o socialismo, as ideias de um socialismo renovado. Foi com o marxismo que o Renato Rabelo, o nosso camarada Renato Rabelo, em 2009, liderou a elaboração do nosso programa socialista para o Brasil. E é com o marxismo que a presidenta Luciana dirige o nosso partido, procurando reforçar o nosso partido no ano do seu centenário. Muito obrigado, meus camaradas. Vamos ao nosso seminário. Adalberto Monteiro, nosso secretário nacional de formação e propaganda. Vocês viram que ele voltou animado, né? Voltou animado. Eu faço uma intervenção rápida de cinco minutos. Não, Adalberto. Pode ficar à vontade, né? Então, é sempre uma satisfação contar com o Adalberto no comando da nossa Secretaria Nacional de Formação e Propaganda. Camaradas, estava na nossa programação uma apresentação do nosso camarada Renato Rabelo. Mas o Renato, ele está enfrentando alguns problemas de saúde e ele hoje não pôde estar presente. E ele gravou um vídeo de saudação para a gente, né? Ele, em função das questões de saúde, ele gravou um breve vídeo de saudação. Então, eu vou pedir para nosso assessor Abel colocar o vídeo do camarada Renato Rabelo de saudação ao nosso seminário. Camaradas, amigos e amigas, o seminário A Teoria Marxista faz parte da linha de estudo e pesquisa da nossa Fundação Maurício Gramores, que compreende a nossa base teórica. Hoje, os nossos expositores, com os temas já anunciados, serão os camaradas Sérgio Barroso e Luiz Fernandes, na temática Lênin e a Economia Política. E os amigos convidados, que aproveito para agradecê-los desde já as suas significativas participações neste seminário, A Economia Política de Marx, com Jorge Grespin e Gabriel Galípolo. A obra de Marx, camaradas, amigos e amigas, figura na galeria dos intelectuais mais importantes do mundo. A presença de seu pensamento foi fulcral e marcante nos grandes acontecimentos do século XX e segue indispensável a jornada transformadora na contemporaneidade. A grande contribuição revolucionária de Lênin tem sua base teórica em Marx. E Marx tem muito a dizer ao mundo no século atual, no século XXI. O seu pensamento desvendou cientificamente o capitalismo. Ao adotar um método dialético e materialista de análise das sociedades humanas, passou a ter validade histórico universal e mantém sua atualidade como teoria da transformação e da mudança revolucionária do capitalismo. Assim pensamos. Portanto, eu desejo êxitos a mais esta importante iniciativa. O Amazonas tem como função primordial contribuir com cursos, com atividades, com seminários como este para o processo de formação dos nossos militantes, da nossa militância e dos nossos quadros dirigentes. Então, essa, né, Barroso, é a nossa obsessão. Proporcionar aos militantes do PCdoB o maior volume possível e qualificado de formação teórica para o enfrentamento das coisas que nós enfrentamos, das lutas que nós travamos. É por isso que é uma grande satisfação aqui na condição de diretor da Escola Nacional João Amazonas ser um dos promotores aqui, dos organizadores desse debate de hoje, desse seminário de hoje. E antes de passar a palavra aqui para o nosso camarada Barroso, que vai ser o nosso primeiro palestrante, eu quero destacar dele um trecho do livro que ele lançou o ano passado, o livro Uma Economia Política da Grande Crise Capitalista 2007-2017, Ascensão e Ocaso do Neoliberalismo, que está disponível na nossa livraria, para quem não adquiriu ainda, na nossa livraria lá no térreo. O Barroso, lá pelas tantas no livro, escreve o seguinte, Recordemos que as grandes tormentas de 1873-1896, 1929-1939, 1979-1982, tiveram alcance capaz de alterar o panorama político-econômico global e, por isso mesmo, ultrapassaram o recorrente desígnio de uma recessão cíclica, tendo sido elas pequena, média ou grande. Ademais, notamos que a eclosão de vastas crises financeiras e econômicas da era da financiarização neoliberal, como as de 1987, nos Estados Unidos, 1997, Tailândia, Ásia, e 2007, Estados Unidos, não só guardaram no seu interior outras de impacto diferenciado, como inauguraram impressionante regularidade temporal. Por isso mesmo, é fundamental reiterarmos a fantástica amplitude das transformações ocorridas no neoliberalismo e na globalização financeira, não apenas reafirmou a tendência à superacumulação de capital, como introduziu novas determinações agravantes na instabilidade e da incerteza do cálculo capitalista, próprias desse regime de produção na época dos monopólios. resultou-se, ademais, numa economia global convergindo regressivamente para, e quero chamar a atenção para esse para, a, endividamento público e privado perigoso, b, médias de crescimento econômico muito baixas, exceto notadamente as da China e da Índia, c, generalização e crescimento das desigualdades sociais, d, pressões deflacionárias das desigualdades, pressões deflacionárias dos principais países capitalistas, e, generalização e crescimento das desigualdades sociais, persistência de volumes gigantescos de títulos pudres no sistema bancário do capitalismo central, crescentes manifestações ideológicas neofascistas, inclusive ascensão partidária neonazista, Alemanha, Grécia, etc., originalmente germinadas no mesmo centro capitalista da crise. Camaradas, esse texto do Barroso é o texto, o livro dele é o livro de doutorado dele em economia social pela Unicamp, quem não leu ainda, eu recomendo que leia, porque a gente vai lendo o livro, ele está se referindo à crise do capitalismo, começou em 2007, e a gente vai vendo esses desdobramentos no nosso cotidiano, no ambiente nacional, no ambiente internacional, e a gente chega, né, Luiz, num seminário como esse, com uma conflagração na Europa, e como diz o velho ditado, Barroso, conflitos ou guerras, a gente sabe como começa, a gente não sabe como termina. Então, o sentido do trabalho teórico do nosso complexo de formação e propaganda, a escola, a Fundação Grabois, a SAL, Sociedade Amigos de Lênin, é exatamente isso, é como é que a gente, ao assimilar a teoria, a gente compreender o marxismo, materialismo histórico e dialético, como é que a gente aplica esse ferramental, né, Luiz, para o entendimento e compreensão da nossa realidade. Então, esse tem sido sempre o nosso trabalho, esse tem sido, digamos assim, para utilizar, né, Iago? Iago, ex-presidente da UNE e da direção estadual do nosso partido aqui em São Paulo, para que a gente possa cumprir, de modo adequado, a nossa missão. Dito isto, camaradas, eu passo imediatamente aqui a palavra para o nosso camarada Aluísio Barroso, daqui a pouco, depois da fala do Barroso, a gente vai fazer aqui as, opa, as apresentações no sentido dos camaradas, tem algumas presenças ilustres aqui, então eu passo para o Barroso e peço para o Abel já posicionar o texto do Barroso aí na tela, ele vai desenvolver aqui a intervenção dele, o texto poderá ser acompanhado na tela e vocês receberão o texto posteriormente no e-mail, os camaradas que preencherem ali adequadamente a lista de presença. Obrigado. Bom, camaradas, bom dia. Está fraco a resposta, muito fraco. Parece que nós estamos sete horas da noite, já depois de uma jornada de doze horas de exposição. Saudar em primeiro lugar o camarada Altaí, o coordenador da nossa escola, agradecê-lo pelo convite e ao mesmo tempo a sua convicção, a sua vontade de apostar nesse seminário, camaradas, que depois eu vou falar um pouco sobre ele, num sábado, num sábado, e ao mesmo tempo, como ele aqui, se vocês viram as palavras de Altaí, envolvendo a nossa atividade, nesse processo de formação mais geral, do trabalho do nosso partido. O nosso querido Luiz, aproveito para dizer que é muito importante a presença dele aqui, agradecer, estar com ele aqui nessa mesa, e aproveitar para dizer que se há uma pessoa que pode hoje dar uma contribuição muito importante nesse debate da situação internacional, o Luiz é uma pessoa muito, como vocês sabem, muito estudiosa, muito experiente nessa temática que aqui já foi referida por Altaí. Agradecer também a saudação de Adalberto e do Renato, nossos camaradas, muito importante isso. E também registrar aqui, pessoal, a presença de sindicalistas de várias áreas, agradecer aqui ao empenho de Nivaldo Santana, nosso secretário sindical, do Vânios também, camarada secretária aqui de São Paulo, pela, digamos assim, a garantia dessa presença importantíssima aqui de você, operários, professores, metalúrgicos, bancários, gente de várias áreas, pessoal do agroesgoto, médicos, uma presença muito importante para nós. Camaradas, na parte que me cabe, eu queria dizer o seguinte, falar do Lênin é uma coisa muito séria, nós temos que ter uma modéstia profunda, na minha opinião, e é uma opinião que a gente já tem uma certa estrada, no sentido de buscar, apreender os ensinamentos, desse extraordinário revolucionário, lá de Mileno, então nós temos que ter muita modéstia, eu vou falar dele, em qualquer circunstância, isso não quer dizer que a gente não tente explorar os temas, opinar sobre isso, e nem quer dizer que a gente deva endeusá-lo, isso é outra coisa, nós já superamos isso, a nossa visão, a visão do partido, essa visão assim, petrificada, da contribuição dos grandes pensadores, contribuição sempre datada, historicamente, não pode ser de outra maneira, e tem que ser vista sobre esse ângulo, toda a contribuição, nós vamos ver um pouco disso aqui, tem que ser vista num certo, num certo, num angular concreto da história, e aqueles que são mais geniais, como é o caso do Lênin, sem dúvida nenhuma, um gênio, um gênio, quem conhece, estuda, sabe que o Lênin era um gênio, não é só que o pai dizia, a mãe dizia dele também, os irmãos também falavam isso, é porque ele era mesmo, entendeu? Não, mas os pais falavam disso, de fazer questão, desde criancinha, a capacidade de apreensão que ele tinha, mas isso é uma história das biografias, que a gente gosta de ler também, que são muito recomendáveis, aqui eu vou referir pelo menos às três delas, não é? Por isso, camaradas, aqui a nossa contribuição, é uma contribuição modesta, introdutória, falando de coisa séria, e a gente procura, a partir de textos que nós já escrevemos e alguma nova bibliografia, que a gente incorpora, chamar a atenção para essa questão, qual é a questão? Por que o Lênin começou pela economia? Por que as primeiras obras dele, o texto dele, são de economia? Então, esse é o motivo principal, aqui não vamos examinar toda a obra econômica do Lênin, não disse, não tenho condições para isso, mas para a gente ajudar, refletir, a partir de um ponto de vista do estudo das obras do Lênin, sobre esse viés, um viés importantíssimo, da tradição do pensamento leninista no terreno da economia política, e não em outras áreas, as outras áreas vocês sabem, e Luiz também vai nos ajudar muito nessa visão mais abrangente, desse problema da geopolítica, que ele também foi um especialista. Então, eu vou ler, se vocês me permitam, porque tratar de coisa séria não dá para você falar simplesmente fazendo um discurso, e a gente intitula de notas históricas sobre a origem do pensamento econômico do Vladimir Lênin, mas são notas teóricas também, vocês vão ver, poder acompanhar aí, essa metodologia eu sempre utilizo, as notas históricas e teóricas, procurar brincar um pouco dela. Então, vocês me permitam fazer a leitura, vocês podem acompanhar na tela, isso é uma facilidade ou não, porque tem notas que eu não vou ler, etc., e vocês vão ter ali mais essa referência. Pouco se nota, camaradas, que Vladimir Ulyanov, o Lênin, tem, curiosamente, uma perspectiva teórica inicial bem distinta do seu grande ideólogo, Karl Marx. Enquanto Marx se debruçara se debruçara sobre os candentes problemas filosóficos, aí tem uma remissão da nota que diz que, em 1941, ele se doutorou em filosofia, com aquela tese sobre Demócrito e Epicuro, embora tenha começado o Marx no direito, ele abandonou o direito e depois passou para a filosofia. O doutoramento dele é em 1941. O primeiro texto do Marx é sobre filosofia, texto propriamente dito. Especialmente falava sobre os problemas candentes filosóficos em função da poderosa influência da ideologia clássica alemã. O revolucionário russo, ao invés, vê-se chamado pela história a equacionar questões fundamentais acerca da interpretação do desenvolvimento capitalista em seu país. Tratam-se exigências da história concreta. Com efeito, a hegemonia do idealismo alemão é epicentrada nas descobertas revolucionárias de George Hegel. Revolucionárias aqui, camaradas, eu me refiro ao pensamento dialético dele. É conhecido que o Hegel estruturou as chamadas leis da dialética. a partir dessas ideias dele é que houve um amplo desenvolvimento, inclusive da própria filosofia, como foi referida aqui por Adalberto, do materialismo dialético. nas descobertas revolucionárias de George Hegel e o peso das circunstâncias políticas na Alemanha forjaram o Marx e Engels também a desbravar o trânsito à nova concepção materialista e dialética da história. Lembremos que entre os séculos XV a XIX a arquitetura do Estado moderno já havia sido tecida por pensadores formidáveis e construtores da teoria do Estado. Ideias geniais do italiano Nicolau Machiavel, do francês Jean Baudin, do inglês Thomas Hobbes e do próprio Hegel. A esteira da bancarrota do feudalismo advém, como sabemos, a explosão da primeira Revolução Industrial, periodizada mais ou menos em 1760, 1840, a primeira. Nessa Revolução Industrial, os ícones da economia política clássica, Smith, Adam Smith e David Ricardo, que foram os principais teóricos que se debruçaram para identificar o que estava ocorrendo com esses propósitos e consequências da própria Revolução Industrial. emergente na Inglaterra, principalmente na Inglaterra. Superaram os fisiocratas. Smith e Ricardo superaram os fisiocratas que viam no problema da terra, principalmente, a questão crucial, teorizando eles sobre o valor e já então localizando o valor no trabalho e tendo ele como fonte de riqueza. essa contribuição de Smith e Ricardo é preciso ser vista sobre esse ângulo na nossa opinião. Isso é um outro assunto e não só porque eles são teóricos da economia clássica burguesa. Há descobertas importantíssimas na teoria de Adam Smith e de Ricardo, que são teorias avançadas para a época. Foram os primeiros a se debruçar com grande profundidade sobre o que era que estava acontecendo nas mudanças de superação do feudalismo. Bom, o traço marcante na juventude do Lênin. É bastante difundido, camaradas, em seu registro biográfico que Volodya, que era o apelido do Lênin, fora criança muito inteligente, estudiosa, despertando atenção ainda à sua admiração pela natureza. Na velha russa, Lênin encabeçou desde jovem um formidável combate à enorme predominância da exterior do populismo russo, que essencialmente negavam a possibilidade da vigência do novo regime econômico-social burguês no país, ou seja, na Rússia, o capitalismo. Aqui uma digressão que eu acho importante ler da nota é que as teses do populismo predominavam amplamente na esquerda naqueles anos, fundado na ideia central de que as consequências sociais da desagregação do campesinato russo pós 1861, nós vamos ver uma na frente a reforma de 1861, impossibilitava a passagem do capitalismo, dois pontos, passassem-se direto para um tipo agrário de socialismo, impossibilitava a tipo agrário de socialismo com raízes na comunidade camponesa chamada Mir, comunidade camponesa Mir, de feudal, de natureza feudal. E junto à negação do caráter progressista do capitalismo, correntes apelavam ao terrorismo individual. O Narod na Volia vontade do povo que é de 1879 e a divisão do Narod e a Volia nessa outra corrente nos Enliá e Volia, que chamava Terra e Liberdade, foi o principal grupo terrorista dos populistas russos. Essa divisão, esse resultado da posição da prática política das teses de áreas de setores do populismo russos. Lenin, aos 15 anos de idade, leu o livro I. Aos 15 anos de idade, leu o livro I do Capital. Essa referência, na verdade, um grande biógrafo dele chama Gerard Walter, que eu recomendo profundamente a biografia dele. É uma biografia da Grisalbo, didatada, a primeira edição de 74, em espanhol, espetacular, tem 650 páginas. Na minha opinião, do que eu li, é a melhor coisa que tem. O Walter diz assim, ele pegou o livro e deu uma folheada. Ele não estudou profundamente, como nós vamos ver lá na frente, mas ele tomou conhecimento aos 15 anos, folheou o livro aos 15 anos. Essa é uma questão importantíssima, eu acho, para ver o problema da influência do estudo da economia política do Nuno Lenni desde jovem, já desde jovem. Bom, tomou conhecimento deste livro por intermédio de Alexandre, o seu irmão mais velho é conhecido desse episódio, muito referenciado, ligado aos populistas, os narodiques, e enforcado em 1887 por organizar atentado contra o Kizar Alexandre III, ou seja, aquelas correntes terroristas, entre aspas, bota terrorista entre aspas, o Alexandre participava delas. E é interessante essa passagem aqui que eu não completei, mas a execução brutal de Alexandre causou grande comoção em Lênin, e segundo inúmeros biógrafos, foi o fator responsável à sua passagem a posições revolucionárias. no tribunal de julgamento do irmão dele, do Alexandre, para vocês terem uma ideia, como uma coisa, a mulher, a mãe dele, que era, olha, a mulher, a mãe do Lênin era casada, a mãe do Lênin era filha, desculpe, a mãe do Lênin era filha de um militar, de um general, general ucraniano, ucraniano, é a coincidência dos nossos tempos. Então, pelo status de nobre, diz o Walter, ela tinha direito de apelar o Cisar para ter uma postergação ou eliminação da pena. O Alexandre, no tribunal, se recusou, se recusou, e foi enforcado, né, recusou, ele recusou a apelação da mãe. Completando 17 anos, Lênin metes nos círculos estudantis, é preso por dois dias e expulso da Universidade de Kazan, agitação contra o governo, isso pouco depois da morte do irmão, de focamento do irmão. Aqui, importa sublinhar, que foi justamente no inverno de 1888, que Vladimir começou a estudar a fundo os textos de Marx, particularmente aquele primeiro volume de O Capital, cuja tradição russa fora de 72, e republicado em 85. Se Lênin formar uma ideia geral ao folhear o exemplar trazido por Alexandre, durante as férias de 86, ali, houver apenas o primeiro contato, agora não, agora a coisa era diferente, ou seja, o Lênin passou, então, dos 15, digamos, aos 17, a fazer um estudo muito mais profundo do livro 1. O livro 1, tomo 1, é esse livro 1, por exemplo, da eleição da Boitempo e da Fundicultura Econômica, que são três volumes, o tomo 1 é aquele concentrado. Uma economia política marxista da realidade russa. Enfatizemos mais uma vez, o marco originário da construção da teoria marxista em Lênin passou necessariamente pela profunda análise das particularidades nacionais russas, questões cruciais por ele enfrentados e de maneira excepcionalmente criativa. Bom, observar que na Rússia, a segunda fase da industrialização russa já ocorrera na segunda metade do século XIX, principalmente após a reforma de 1861. Começo a falar sobre ele, que abole de maneira inconclusa a servidão feudal, incompleta, utilizando-se, então, amplamente do Estado Nacional. Isso aí está, o professor Luiz Fernando está devidamente citado no estudo dele que ele fez sobre a industrialização russa, um excelente estudo, de 99. E aprofunde-se na chamada segunda onda das industrializações atrasadas, que é um conceito do Carlos Alonso Barbosa de Oliveira, só conheço ele, um estudo de decepcionar sobre as ondas da industrialização. Primeiro os ingleses, depois veio os americanos, naquela fase de 1860 adiante, depois os franceses, os alemães, etc. A segunda onda em si é essa que vai no finalzinho do século XIX. Aprofunde-se na chamada segunda onda das industrializações atrasadas, juntamente ao Japão e à Itália na década de 1890. Então, esse pano de fundo é importante porque a industrialização russa serviu de base, evidentemente para as grandes questões, camaradas, que aqui não está tempo de ler, mas que eu já andei pesquisando. Quem somos nós? Esse era o debate russo. O debate russo se centrava, dizem muitos historiadores, inclusive o Robesbaum, ele não está referido aqui porque é outra matéria, em duas correntes centrais. Incrível a coincidência do tempo atual. Os eslavófilos, os eslavófilos eram o quê? Os eslavófilos eram as correntes nacionais russas, que defendiam o Estado nacional, o direito nacional, a soberania nacional, e os ocidentalistas. Os ocidentalistas, chamam de ocidentalistas, o Robesbaum chamam de ocidentalistas, que eram os que se vergavam diante da posição da Europa e dos Estados Unidos. Essas duas vertentes que terminam, se você for olhar para a Rússia hoje, no essencial, elas continuam, com subdivisões, etc. Mas a corrente em eslavófilo era uma corrente muito profunda, por exemplo, do Ostoébsk. O Ostoébsk era do campo eslavófilo, na literatura. Tinha uma vasta literatura que os russos, como você sabe, extraordinariamente cultos, já nesse período de 1860. Uma coisa impressionante. Então, a formação desse negócio da questão nacional russa é um negócio muito importante, as dimensões que tem a Rússia até hoje, etc. Bom, segundo o Carr, melhorando um pouco a visão sobre esse negócio da reforma, o que é importante porque o debate do Lenin se deu sobre isso. Eduardo Carr é um historiador britânico reconhecidíssimo, não tem nada de marxista, mas uma obra extensa sobre muita coisa da história. Então, como ele analisa essa reforma? Eu acho que analisa de uma maneira sintética muito importante. A reforma de 1961, três questões centrais. Primeiro, a emancipação da servidão camponesa e a formação do mercado de trabalho. Dois, o arranque da idade da estrada de ferro, a experiência americana e, portanto, do começo de 860 e sequência, ou a construção ferroviária baseada nas necessidades militares e no exemplo ocidental. Três, no crescimento de uma grande indústria textual utilizando máquinas e técnicos estrangeiros. Essa é uma síntese boa da reforma, das reformas, dos objetivos da reforma feita pelo Carlos. Não à toa, portanto, o primeiro escrito do Lênin denomina-se Novos Processos Econômicos da Vida Camponesa. A tradução de espanhol que eu estou fazendo é que ele chama câmbios, mudanças, o grupo chama de orientação, novas orientações, mas o essencial é isso aí. Novos Processos Econômicos da Vida Camponesa. 1893, 23 anos. Nele destaca, esse é o primeiro texto do Lênin, não tem nenhum outro, segundo todos os historiadores que participam, olham ele, as novas informações sobre o Instituto Marximo e Nimo, que foram a comércio, é o primeiro texto dele. Novos Processos Econômicos na Vida Camponesa. Nele destaca Luciano Gruppi, um grande intelectual, como vocês sabem, marxista italiano. sugere o grupo, um surpreendente insight da extraordinária inteligência do teórico russo. Diz o quê? A explicação, aspas, do Lênin, a explicação do modo pelo qual o capitalismo se desenvolve em geral não nos permite dar um só passo à frente na questão da possibilidade entre aspas dele e necessidade. Olha, possibilidade e necessidade são categorias da dialética. Marxista, filosofia, marxista, ele não usa isso aqui à toa. Eu acho uma coisa impressionante. Possibilidade e necessidade do desenvolvimento do capitalismo na Rússia. Então, falar do capitalismo em geral para mim não resolve o problema. O primeiro estudo dele ele já tem essa visão que como nós vamos ver ele vai se desenvolvendo, se fortalecendo. Note que esse artigo de Lênin com 66 páginas teve recusada a sua publicação na revista liberal Ruskaya Miss, o Pensamento Russo. Essa revista liberal mas que ela aceitava artigos, por exemplo, o Gork escrevia sobre ela, progressista. Depois ela foi mais se fechando. Mas na revista O Pensamento Russo uma das razões visíveis da recusa é a denúncia que percorre todo o texto do revolucionário, do Lênin, vinculando as transformações da reforma de 61 ao crescimento da pobreza e o fortalecimento dos gulaks camponeses ricos e dos latifundiários. Pobreza, fortalecimento dos gulaks e dos camponeses ricos eram três estudos que eles faziam de três camadas dos pobres intermediários e dos latifundiários. O texto de Lênin foi lido, o primeiro texto dele naqueles círculos da juventude marxista em Samara. Samara, São Petersburgo. Samara, São Petersburgo e essa região, outra região, mas o trânsito da juventude dele. A questão das consequências sociais da penetração do capitalismo no campo, fundada na desintegração da pequena propriedade camponesa da acumulação capitalista originária na Rússia e na expansão do trabalho assalariado. Esse era o centro da preocupação do Lênin já nesse ativo. Essa configuração, essa visão foi lembrada especialmente por Nádia Krupskaya, referindo-se à exposição de Lênin sobre a questão dos mercados. O segundo texto de Lênin, outono de 2893, quer dizer, no mesmo ano. E o que ocorreu no primeiro contato no ciclo de marxistas que estudavam de influência e foi o primeiro contato dela, isso que eu quero dizer, em 1894. Os textos são de 93, mas a expulsão dele foi feita em 94. Krupskaya disse, a propósito, recomendo extraordinariamente esse livro. É um livro de 84, que são as memórias da vida e da obra do Lênin dela, da Krupskaya. Aqui você tem uma visão muito mais ampla das relações com os intelectuais, com os trabalhadores e a vida do dia a dia do Lênin. Esse livro é um livro não é fácil de achar, mas é um livro muito referenciado em estudos de biografias de sua vida e sua doutrina, Lênin de sua vida e sua doutrina. Ela disse o seguinte, no primeiro contato que teve nessa exposição do livro sobre a questão dos mercados, o processo econômico da vida camponesa, mas também em 93 a questão dos mercados. Esse livro, pessoal, é extraordinário. Também é difícil de achar, o século XXI são três volumes pequenininhos. Esse estudo dele, não é um livro, o estudo dele, é um negócio impressionante. Por que impressionante? Vamos ver aqui. Ela diz assim, nosso novo amigo marxista tratava essa questão dos mercados de maneira muito concreta, o vinculou aos interesses das massas e mais, o que mais impressionou no seu enfoque foi a aplicação viva do marxismo. A visão da Krupskaya, repare, que toma os fenômenos em si meio concreto e através do seu desenvolvimento. Essa memória é dela, quer dizer, a memória dela, mas a apreensão que ela tinha sobre o problema do marxismo e não pode ser uma coisa petrificada voltando a esse assunto que a gente já falou sobre isso. Saudar o professor Gabriel Galípolo, nosso conferencista e lançador do livro, economista. Seja bem-vindo, Gabriel. Desta feita, o que? Questão dos mercados, a crítica de Lenin se diz principalmente é um Crassim, G. Crassim, que era um estudioso marxista da turma dos velhos marxistas de São Petersburgo, em São Petersburgo, Samara, São Petersburgo, que na sua dissertação o problema dos mercados, por isso que o texto do Lenin chama sobre a chamada questão dos mercados, ou sobre o chamado problema dos mercados, teorizava, Crassim, não ser possível o desenvolvimento do capitalismo, desenvolvimento capitalista sem os mercados externos. O pessoal que estuda lembra da Rosa Luxemburgo, essa ideia é uma ideia central do pensamento da Luxemburgo. No seu desenvolvimento, o capitalismo precisava de outras terras, de terras no processo colonial para poder expandir e dar vazão ao seu processo de acumulação capitalista. A questão amplamente rejeitada pelo Lenin, e desde agora o Crassim levantava essa tese, antes da Rosa, evidente. Igualmente recheado de estatística como o primeiro estudo deles, do Lenin, eu não comentei isso na primeira passagem, nesse processo da vida camponesa, camaradas, equados, tabelas, que você não sabe como é que o cara fazia naquela hora. Pontas, cálculos, o acesso o livro dele sobre a questão da vida camponesa, é uma crítica, é um estudioso de estatística russa que pela primeira vez faz um estudo de três províncias, três municípios importantes da área sul da Rússia, para estudar a vida camponesa. Por isso que o Lenin desenvolve uma crítica sobre isso. E é impressionante como o cara fazia aquilo ali. Ele mesmo diz que as estatísticas são muito pobres na Rússia e elogia o livro do cara para criticar, dizendo que ele usa uma coleção de dados estatísticos muito importante. Esse primeiro texto do Lenin, mas eu já falei sobre ele, não vou ficar repetindo aqui. Igualmente recheado de estatísticas, quadros e tabelas sobre os esquemas da acumulação do capital e reprodução dos departamentos, departamentos 1, 2, departamento da produção, departamento de consumo do marco, do capital, ele já utiliza sobre a questão do mercado, o Lenin tinha então 24 anos. Lenin ali já revelava uma compreensão impressionantemente profunda e segura, na minha opinião, isso é o que eu estou dizendo, da leitura do capital. O Lenin escreve então ali aos 24 anos nesse texto sobre a questão dos mercados. A primeira conclusão consiste, das observações de Marx, consiste em que o conceito de mercado, ele põe aspas aí, porque ele generaliza, é totalmente inseparável do conceito de visão social do trabalho. Desta, aí diz ele entre hífens. Como disse Marx, base geral de toda a produção mercantil, aqui tem uma longa nota sobre o problema da produção mercantil, o significado dela, e por conseguinte, diz o Lenin, acrescentamos também toda a produção capitalista, não só a produção mercantil, que é uma fase inferior dos processos de troca dos mercados no bruto do capitalismo. O capitalismo com a indústria se configura uma outra, uma produção mercantil, capitalista, no sentido específico do termo. Diz o Lenin, então, sobre a visão do Marx. A magnitude do mercado está estreitamente ligada ao grau de especialização do trabalho social. Então, vocês vejam, camaradas, aqui, que a visão que o Marx, que o Lenin apresenta, ela vai convergindo para um aprofundamento extraordinário sobre o significado do que somos nós, que tipo de capitalismo estava se desenvolvendo na Rússia. Por isso que a gente disse que a história que chama o Lenin para ele se debruçar sobre o assunto, diferentemente dos debates filosóficos do Marx, onde o problema filosófico tinha uma força tremenda, Kant, Hegel, Fitch, vocês sabem disso, tinha uma influência muito grande. foi exatamente para se debruçar sobre esse assunto que a história atraiu a visão do Lenin, ele precisava, os populistas tinham influência muito grande, precisavam estudar como é que a coisa acontecia. É um pensamento extraordinário, uma posição política de vanguarda, claro, como nós sabemos disso. Vou acelerar aqui, o Taíba. Foi nesse estudo, ainda aos 23 anos, sobre a questão dos mercados, que Lenin enfatizou, a única dedução correta que se pode extrair dessas investigações de Marx sobre a tendência do maior crescimento do capital constante frente ao variável, até hoje nós estamos discutindo isso, a relação do capital constante com o capital variável, e o problema da taxa de lucro, lucro, a lucratividade é a taxa de lucro, e a tendência de você investir no capital constante, de marcas, equipamentos, instalações sofisticadas para poder você aumentar a produtividade. Isso é um debate absolutamente contemporâneo, necessário, porque ele faz parte da configuração intrínseca, interna do capitalismo. Então, o Lenin já entrava nesse assunto, ele apreendeu nesse negócio, a única dedução correta, a força das palavras, a única dedução correta que se pode extrair destas investigação de Marx sobre a tendência de maior crescimento do capital constante frente ao variável, é que na sociedade capitalista a produção dos meios de produção aumenta mais rapidamente do que a produção dos meios de consumo. Isso é uma formulação do Marx, ele entendeu completamente e é uma verdade até hoje. O consumo nos departamentos e no funcionamento concreto, ele depende do desenvolvimento do processo da produção. O que é consequência direta, continua Lenin, da conhecidíssima entre artes, conhecidíssima tese de que a produção capitalista cria uma técnica incomensuravelmente mais avançada que a de épocas anteriores. Também uma visão humana. Ainda em 94, Lenin apresenta as 207 páginas que eu já li do seu poderoso livro Quem são os amigos do povo conhecido e como lutam contra o social democrata. Ele passou três anos escrevendo isso. Na verdade, ele publica esse 94, mas desde 92 que ele vinha procurando um fundamento maior para a análise da crítica aos populistas. Além dos outros dois textos que ele fez. Quem são os amigos do povo e como lutam contra o social democrata. Resposta aos artigos da Ruskaya Boggatts do pronúncia russa altamente fuleira como vocês estão vendo. mas chamava Riqueza Russa a revista. Está ali escrito se vocês pronunciarem se vocês quiserem. Esse livro de Lenin mais longo e denso que se votava para combater as ideias do populista russo foi uma resposta aos ataques do Mikhail Kovsky a literatura e a vida da solidão dos setes intelectuais do Krivenko e os problemas dos eventos econômicos na Rússia e o Jakov. Esses três autores escreveram outros também nessa revista que é essa riqueza russa. O Lenin respondeu com esse texto quem são os amigos do povo. Lenin ali desmonta a teoria e a tática própria, crítica e a própria crítica a tática e a própria crítica aos amigos do povo como ele chamava ao marxismo abrindo caminho para a nova interpretação das particularidades históricas do desenvolvimento russo e a situação singular do seu país no contexto europeu. Sobre o novador impacto de quem são os amigos do povo assim se referiu de novo a Krupskaya. Recordo a profunda impressão que causou a todos este livro que colocava com extraordinária clareza os objetivos da luta. A cópia feita em ectógrafo e sem assinatura circulou mais tarde mão em mão. Os chamavam de cadernos amarelos. Foram lidos com muitas pessoas e não cabe dúvida que exerceram enorme influência na juventude marxista da época. Fixemos outro ponto de vista outro estudo dessa vez observação sobre o problema da atividade dos mercados subtítulo por motivo da polêmica entre os senhores Baranovski e Bulgakov escrito cinco anos depois em 1898 lendo a linha amplia de maneira notável na explicação marxista uma tendência preponderante do desenvolvimento do capitalismo inclusive uma vez possuidor de suas forças produtivas específicas e formado seu mercado interno podendo dispensar o comércio exterior ou seja uma refutação não o aprofundamento da refutação dessa ideia de que o capitalismo não tinha condições de se desenvolver na Rússia ou se desenvolvia ao salt como queriam os populistas diz então Lenni a produção capitalista desenvolver se cria no seu próprio mercado das expensas fundamentalmente dos meios de produção e não dos meios de consumo volto a repetir o Lenni que a realização da produção em geral e da mais-valia em particular pode perfeitamente explicar-se sem se recorrer ao mercado externo mais uma vez mais um aprofundamento mais um desenvolvimento desse problema do desenvolvimento interno do capitalismo prosseguindo esse estudo examinando a fundo uma determinada passagem do Baranovski citando Marx afirma poder ocorrer situações em que os produtos não encontram mercado apesar de ter havido uma distribuição proporcional entre os departamentos da produção e consumo observa o Lenni mais adiante não há nenhuma razão para ver nessas palavras uma correção à teoria realizada exposta teoria da realização desculpe realização capitalista exposta no tomo 2 Marx aí o Lenni se refere ao tomo 2 Marx se limita a manifestar aqui uma contradição do capitalismo assinalada já em outras passagens de O Capital a saber a contradição entre a tendência a ampliação ilimitada da produção o processo da valorização capitalista e a acumulação e a necessidade de um consumo limitado a consequência da situação proletária das massas do povo uma relação entre produção e consumo é uma refutação as teses inclusive atuais do subconsumismo o Lenni dizia não o Marx fala que essa situação do proletariado não poder consumir já está dada não é ela que define a configuração da relação entre produção e consumo ela não altera isso ela já está em uma situação nórdica como nós sabemos pela própria natureza de ser os trabalhadores a nossa capacidade de consumo até hoje é limitadíssima não era o consumo que determinava essa relação e sim a produção bom um ano após o 99 algo mais sobre a trilha da realização construiu-se uma resposta lendo a crítica de seu livro sobre o problema do mercado feito pelo liberal populista que é liberal populista estruve não é uma declaração da elaboração teórica permeada por ensinamento da dialética diz Lenni a teoria de realização de Marx é uma teoria abstrata que demonstra como a realização e a produção e a circulação como um todo do capital social o que deve ser uma premissa a abstração do comércio exterior ou dos mercados externos embora jamais existiu ou pode existir sociedade capitalista sem comércio exterior é a mesma fundamentação da ideia dele segundo ao mesmo tempo uma arma sendo ao mesmo tempo uma arma contra a crítica pequeno-burguesa do capitalismo a teoria da realização diz o Lenni conduz inevitavelmente ao reconhecimento do caráter historicamente progressista do capitalismo isso é importante desenvolvimento dos meios de produção e por conseguir dar suas produtivas da sociedade mostrando em lugar de ocultar a transitoriedade histórica do capitalismo é uma formulação uma frase extraordinária é essa porque ele fala sobre o caráter progressista desenvolvendo das forças produtivas mas ao mesmo tempo não deixa de afirmar que é o caráter histórico do modo de produção do capitalismo bom desenvolvimento nós estamos caminhando aqui para as conclusões exatamente sobre essa complexa temática diz Lenni sempre coerentemente com sua formação marxista profunda em passagem do desenvolvimento do capitalismo da Rússia contra as concepções dos populistas russos que ademais não há nada mais absurdo que das contradições do capitalismo deduzir a sua impossibilidade o seu caráter não progressista etc o que implica nas celestes regiões dos devaneios românticos o refúgio contra a realidade desagradável uma realidade desagradável do capitalismo porém indiscutível nessa obra-prima são identificadas com rigoros assimetrias das estruturas econômicas sociais não só no interior da Rússia que são vistas constituindo o caráter desigual do desenvolvimento econômico a rápida transformação dos métodos de produção a enorme concentração da produção isso é interessante camarada porque o tema do Luiz que trata o desenvolvimento desigual e o Luiz estuda muito isso em termos do capitalismo geral o Lenni identifica no desenvolvimento do capitalismo da Rússia essa desigualdade já é interna que é correto absolutamente correto se você for eu hoje internamente o capitalismo se desenvolve de maneira desigual essa é a questão aí ele diz quanto ao problema da lentidão ou rapidez do desenvolvimento do capitalismo na Rússia tudo depende daquilo que se compare com esse desenvolvimento se a comparação é feita entre este ritmo e aquele que seria possível sobre o nível atual da técnica e da cultura o capitalismo na Rússia realmente é lento desenvolvimento então por isso analisando saltando aqui camaradas analisando a importância do desenvolvimento esse Michael Simon tem um estudo que diz que não encontra nada semelhante na França entre aspas diz o Simon mesmo diante como nós sabemos da produção da exuberante produção intelectual francesa ele diz não temos nada parecido com o desenvolvimento isso que ele quer dizer na Rússia em particular porque o desenvolvimento o método dialético materialista se recria e sou eu que estou escrevendo faça análise empírica a partir da efetiva comprovação a partir da comprovação da irredutível particularidade que constitui cada formação econômica e social essa é uma apresentação do Zé Paulo Neto referida aqui ou ainda já existe no livro do Lenin o completo domínio crítico das teorias econômicas de Marx e do materialismo histórico a marcha criadora da investigação esse é o texto do Florestan Fernandes sobre o desenvolvimento do Lenin sim uma teoria camaradas leninista concluída no magnífico ou desenvolvimento do capitalismo na Rússia o processo de formação no mercado interno para a grande indústria noventa e nove noventa e nove que aparece então quando ele não completar há trinta anos considerações finais eu apreciei e pulei várias notas vocês vejam que a gente vai do início até o desenvolvimento do capitalismo na Rússia que é digamos assim é o marco o marco teórico que o Lenin trabalha para a investigação da análise profunda da situação nacional russa bom primeiro vimos que desde jovem Lenin mesclava as abordagens de seus estudos da realidade russa com sólidos conhecimentos da história econômica economia política marxista mas não só porque ele estudava também os clássicos e filosofia não se trata de exagero o marx e o hegel por exemplo já se encontra amplamente citados em canção amigo do povo 1894 impressiona a vasta cultura de Lenin afirmamos já nessa época na verdade dois na verdade já o primeiro 93 do estudo econômico dele está presente a visão de que incluía o caráter e o sistema de relações da agricultura camponesa no contexto geral do sistema capitalista florescente de modo a capturar a essência conceitual do capitalismo empenhava-se inteiramente Lenin em recriar o verdadeiro contexto histórico e sociológico das questões examinadas diz esse Thomas Krauss uma biografia do pensamento político dele importante publicada recentemente pela Buitem 3 dito de modo mais preciso camarada em Lenin o marxismo adquire desenvolvimento revolucionário a partir do estudo profundo das concretas formações econômicas sociais historicamente plasmadas isto é entre aspas das especificidades que tornam a perspectiva do socialismo diversa e peculiar a depender do país em que se propõe a realizar essa formulação correta que nós estamos citando é do frezo que analisa o Lenin é um estudo dele interessante Lenin o leitor de Marx essa afirmação dele é uma síntese muito boa do pensamento profundo do Lenin 4 percebe-se assim com maior clareza o significado e o alcance por exemplo de o programa agrário da sociedade democracia russa que foi escrito em 1903 o foco do Lenin no problema camponeiro da aliança como vocês sabem o peso dos populistas sociais revolucionários o programa agrário que terminou sendo o Lenin fez na revolução de 1917 uma série de concessões aos socialistas revolucionários abarcou quase todo o programa deles tem uma preocupação uma visão que resulta dos estudos econômicos dele e não simplesmente uma coisa política esse texto é de três a gente está citando apenas como referência ou o alcance significado ou de clássico da economia política marxista com o imperialismo faz superior do capitalismo escrito em 16 que é o que eu estou querendo dizer a formação do Lenin muito sólido desde jovem a economia da juventude facilitou muito deu os instrumentos para a elaboração de textos clássicos como é o imperialismo aquele não foi à toa criado depois que ele estudou o Hegel em 1415 ele deu uma formação sólida imensa e você prefere as conclusões geniais do livro do livro do imperialismo bem mais além camaradas a elevada construção teórica econômica acumulada de Lenin que possibilitou na experiência pioneira de construção do socialismo na URSS a formulação da ideia de um capitalismo de Estado entre aspas a um período de transição decisivo onde segundo ele escreveu definia-se o capitalismo de Estado como aquele capitalismo de Estado incomum a experiência deles e mesmo absolutamente incomum do qual falei ao apresentar ao leitor a nova política econômica a nova política econômica resultou foi uma reelaboração grande que o Lenin fez para enfrentar aquele período depois do chamado comunismo de guerra e resultou uma das consequências foi a criação do a configuração e a defesa do Lenin sobre o capitalismo de Estado e depois também o Lenin terminando sobre a questão do capitalismo de Estado isso foi em 1922 nenhum livro escrito sobre o capitalismo de Estado sobre o comunismo não há nenhum livro escrito sobre o capitalismo de Estado sobre o comunismo da experiência particular específica deles termino aqui camaradas passei um pouquinho do tempo e podemos conversar sobre isso depois para não tomar mais tempo e agradecer a atenção de vocês bom camaradas antes de passar aqui rápido para o nosso camarada Luiz Fernandes citar algumas presenças ilustres os camaradas Nivaldo Santana nosso secretário nacional sindical membro da comissão política da comissão executiva nacional camarada Vânios Oliveira secretário sindical do comitê estadual camarada Alcides Amazonas presidente do comitê municipal de São Paulo camarada André Bezerra secretário de organização do PCdoB do estado de São Paulo membro do comitê central Rubens Diniz membro do comitê central Ronaldo Leite a gente sempre cita os parceiros né secretário nacional de formação e cultura da CTB camarada Marcelo Toledo secretário de formação da FIT Metal camarada René Vicente presidente da CTB São Paulo camarada Solange Carneiro que é presidenta do sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras em enfermagem Sebastião Nonato presidente da associação dos funcionários da CTESB e o José Roberto Murissetti presidente do sindicato dos MED nós estamos aqui com muito presidente hoje viu minha gente Luiz muito bom dia a todos e todas que estão aqui nos acompanhando eu queria em primeiro lugar agradecer a fundação a sociedade e a escola nacional o convite para participar aqui desse seminário e agradecer que os companheiros e companheiras Subotniks Subotniks era o nome que o Lenin dava aos trabalhadores e trabalhadoras que dedicavam na guerra civil os sábados para um trabalho voluntário para auxiliar no esforço de guerra ali para consolidar o recém conquistado poder soviético então vocês são os Subotniks do século XXI aqui assistindo um seminário sobre teoria marxista na manhã de sábado aliás aqui em São Paulo um dia bonito vocês estão aqui dando a sua cota de sacrifício para estar aqui presente no seminário acho que essa foi uma boa lembrança ali que foi levantado aqui pelo Adalberto logo no início da nossa discussão e o seminário sobre teoria marxista e o nome já diz é teoria marxista então aqui há uma abordagem que eu acho que é fundamental para a formação e para a produção de conhecimento é que nós o marxismo não é para nós uma religião se fosse uma religião se fosse um dogma o nosso trabalho seria um trabalho de catequese de reprodução de dogmas de reprodução de verdades eternas ou exegese que é você decompor o texto dos autores sagrados para alcançar a verdade o marxismo é uma teoria o que é uma teoria a teoria nos fornece instrumental conceitual metodológico para compreender a realidade e transformá-la isso é que é a teoria marxista e em o sendo ele tem que ser um instrumental vivo aliás foi feita essa citação aqui pelo Barroso em relação ao Lênin ele tem que estar em permanente desenvolvimento porque justamente por ser um instrumental dialético ele tem que acompanhar a evolução da vida o próprio Lênin já que aqui a nossa mesa aqui no seminário se refere a Lênin ele tem um conceito que acho que deve nos instruir que a teoria cinzenta verde é a árvore da vida então a teoria ela deve na sua compreensão do mundo acompanhar a evolução do mundo então acho que essa é uma abordagem fundamental que digamos assim é o espírito da teoria marxista às vezes esse espírito é reproduzido dogmaticamente tem um filme não sei se vocês já viram eu gosto muito A Vida de Brian que é do aquele grupo inglês Monty Python que é sobre o Brian é um sujeito que nasce no estábulo ao lado no mesmo dia na mesma hora em que nasce Jesus e por uma série de confusões ele é tomado como Messias e ele tudo que ele quer é se livrar disso então ele está depois perseguido pelo Império Romano ele está lá no refúgio ele abre a porta do refúgio dele e tem uma massa ali de adoradores achando que ele é o Messias ele está tentando se livrar daqui como é que eu vou me livrar não vou falar ah vocês acham que eu sou o Messias então é o seguinte qual é a mensagem do Messias pensem pela sua própria cabeça aí é massa pensamos pela nossa própria cabeça vira retórica aliás a própria compreensão de que o marxismo a teoria marxista não é um dogma é um guia para o pensamento e para a ação pode se transformar em um dogma reproduzido retoricamente então aqui eu acho que isso é uma questão fundamental aqui para o nosso trabalho de formação é o que nós é a formação é o seguinte conhecer um instrumental conceitual teórico que essa teoria oferece ver no que ela nos oferece elementos para pensar o mundo os desafios do mundo contemporâneo e desenvolver essa teoria desenvolver esse instrumental para dar conta de novos problemas que surgem na vida então desse ponto de vista nossa mesa aqui é sobre Lênin e me foi dado como tema e eu agradeço essa indicação o imperialismo e o desenvolvimento desigual no pensamento de Lênin e eu acho que isso é fundamental porque são duas dimensões eu entendo que a teoria do imperialismo do Lênin é uma das suas principais se não a principal contribuição do Lênin para o pensamento e para a formulação político-estratégica marxista é uma das principais contribuições dele e o que nos cabe ver é o seguinte se nesse pensamento há elementos que nos ajudam a compreender as transformações em curso no mundo no século 21 eu entendo que sim e é isso que eu vou trazer aqui que há em particular em determinadas dimensões da sua teorização do imperialismo e em particular no conceito que ele desenvolve de desenvolvimento desigual nós temos ali chaves cruciais para entender as transformações em curso no mundo que nós estamos vivendo agora no século 21 aliás cruciais para entender a guerra que está em curso na Ucrânia no meu entendimento até foi já que eu não estou fazendo uma referência uma opção religiosa na apresentação do tema então foi uma ironia do destino essa conferência deveria ter sido realizada a princípio em janeiro ela foi adiada está sendo realizada agora em março então ela está sendo realizada no âmbito de uma guerra em curso na Ucrânia e eu entendo que a teoria do imperialismo do Lênin fornece chaves cruciais para entender essa guerra e é isso que eu vou eu não vou centrar nisso mas vou apresentar isso aqui ao final e é o desenvolvimento da teoria do imperialismo do Lênin ele se insere num riquíssimo debate ocorrido no início do século XX entre os principais expoentes do pensamento marxista sob a natureza do imperialismo e é curioso porque o marxismo ainda não era um marxismo acadêmico que os principais expoentes do pensamento marxista eram simultaneamente as principais lideranças políticas dos partidos de orientação marxista socialistas à época então é um debate que envolve figuras como Hilferd como Kautsky como Lenin Bukharin Rosa Luxemburgo Trotsky entre outros eram os grandes expoentes grandes lideranças políticas marxistas do seu tempo que simultaneamente eram os grandes desenvolvedores da teoria marxista à época e qual era o tema que esses autores procuravam confrontar o tema central do debate sobre a economia política do imperialismo era a recaída das potências capitalistas centrais numa política de expansão colonial na segunda metade do século XIX porque essa expansão essa recaída na expansão colonial partilha da África expansão para a Ásia subordinação da China e de outros países asiáticos ela se contrapunha a ortodoxia liberal econômica liberal dominante que se tornou dominante no século XIX o pensamento liberal identificava colonialismo com mercantilismo e a ideia de que não haveria racionalidade para práticas colonialistas e militaristas com a expansão do mercado mundial gerada pelo capitalismo porque a interdependência gerava ganhos para todos ao passo que domínio colonial associado ao militarismo implicava um custo que era irracional porque os ganhos gerados pela interdependência se sobrepunham a qualquer conquista territorial que pudesse ser gerada no curto prazo pelo colonialismo então no entanto apesar do predomínio do pensamento liberal no século XIX econômico liberal no século XIX dele ter se tornado um pensamento ortodoxo no século XIX houve uma recaída na expansão colonial e praticamente uma partilha do mundo sobretudo na África e na Ásia no caso da América Latina o próprio Lenin diz era mais um desenvolvimento de relações de dependência no que se convencionou chamar depois de neocolonialismo e não colonialismo aberto então a grande questão era o seguinte como explicar essa retomada na expansão colonial e baseada em primeiro lugar nas reflexões de Hilferding que havia apontado para o advento de um forte processo de monopolização das economias centrais esse é o tema central do Rio foi um estudo dos processos de monopolização o que se apontava é que havia se dado um salto na dinâmica de concentração e centralização do capital nas economias capitalistas centrais levando ao predomínio do capital monopolista e a expansão colonial estava associada a esse predomínio do capital monopolista nas economias centrais e esse é um ponto central desenvolvido por Hilferding incorporado por Lênin e sobretudo a identificação de que isso gerava uma nova forma de capital altamente concentrado que o Hilferding batizou e o Lênin recuperou conhecido como capital financeiro confusão capital bancário industrial capital financeiro e essa era a nova forma mais concentrada assumida pelo capital na nova fase do desenvolvimento do capitalismo que era a fase do predomínio dos monopólios associada a isso e por sua vez influenciada influenciada pelas ideias econômicas do John Hobson que era uma espécie de precursor do keynesianismo era um autor ele combinava produção de textos econômicos de teoria econômica com jornalismo econômico e ele inclusive cobriu a guerra dos boas a guerra na África do Sul do início do século XX e o Hobson formulou um conceito que o Lênin absorveu e incorporou a sua própria teorização que é a ideia da formação a partir da monopolização a formação de um capital excedente que passa a pressionar pela expansão externa em função do grau de monopolização ocorrido nas economias nacionais e que portanto essa esse impulso pela exportação de capital que pode ser materializado na forma de investimentos diretos ou expansão de crédito quer dizer essa lógica da conquista de territórios de expansão territórios econômicos para expansão esse é um conceito que o Rifford formula que também é recuperado por Lênin essa seria digamos assim um impulso econômico fundamental que levou a expansão colonial da segunda metade do século XIX início do século XX e portanto a era do predomínio dos monopólios nas economias capitalistas centrais se transforma na era do imperialismo a era da forte expansão da exportação de capital e a tentativa de monopolizar territórios de expansão e preservar fechar territórios para exportação do capital nessas circunstâncias o capital se torna esse capital financeiro altamente concentrado se torna fortemente parasitário ou seja rentista vivendo de rendas geradas pela produção de riqueza em outras regiões do globo então o rentismo é uma característica fortemente associada ao capital financeiro bom essa teoria do Lênin ela é quer dizer e a teoria do Lênin no âmbito desse debate sobre a economia política do imperialismo ela é passível de muitas críticas nós não temos que ter uma adesão dogmática à teoria do imperialismo do Lênin alguns autores chamam a atenção para que o fato de que o formato específico de formação do capital financeiro de integração do capital industrial com o capital bancário destacado como uma tendência geral do desenvolvimento do capitalismo por Hilferding e reproduzido com algumas variações por Lênin seria mais um desenvolvimento mais afeto ao desenvolvimento do capitalismo alemão que não se reproduziria da mesma forma no desenvolvimento do capitalismo na Inglaterra e nos Estados Unidos então o que não poderia ser apontado como formato digamos assim novo formato universal assumido pelo capitalismo no entanto o advento da monopolização é inegável e o aprofundamento da concentração e da centralização do capital e a intensificação dos processos de financiarização e portanto o caráter cada vez mais rentista da acumulação isso só se intensificou da época em que Lênin elaborou sua teoria do imperialismo para cá então esse fenômeno embora haja críticas que possam ser feitas mas ele é um fenômeno real segunda dimensão se você analisar o próprio texto do Lênin ele aponta como marco da monopolização a grande depressão que varreu a economia capitalista mundial sobretudo dos países europeus nas duas últimas décadas do século 19 então esse é o marco do predomínio dos monopólios nas economias capitalistas centrais aquela grande depressão do final do século 19 no entanto se você analisar os próprios dados do Lênin sobre expansão colonial a expansão colonial se inicia em meados do século 19 então aqui tem um problema de construção lógica do argumento pelo menos aquele que identifica no impulso da exportação colonial no impulso da formação do capital excedente em função da monopolização o impulso econômico fundamental para a expansão colonial porque nesse caso com os próprios dados do Lênin no livro a causa viria depois do efeito ele relata a expansão colonial a partir de meados do século 19 no entanto o predomínio dos monopólios que geraria o capital excedente só se deu no momento posterior então aqui há reparos a fazer ao próprio argumento formulado por Lênin nos seus próprios termos no entanto o que ele a questão fundamental que ele aponta e aí sim é algo que no meu entender é absolutamente válido e atual é que há um entrelaçamento entre a simetria de poder no sistema internacional e as ações para conquista e preservação de mercado do capital monopolista que se expande globalmente então o mercado se expande usando os recursos de poder do seu estado de origem e desse ponto de vista até para nos contrapor uma certa idealização da globalização quer dizer não há uma globalização do capital que se sobrepõe esse destaque da realidade dos estados nacionais pelo contrário ele se entrelaça com o poder dos estados nacionais então aquela ideia ela hoje está mais superada mas ela foi muito forte nos anos 90 de que o capital teria se desvinculado dos seus estados de origem operaria em mercados globais se sobrepondo ao sistema internacional como um todo e a todos os estados a formulação do Lênin aponta para interconexão entre o capital em expansão e o uso da simetria de poder entre os estados como instrumento para conquistar e preservar mercado nada mais atual do que essa formulação do Lênin aliás não é só do Lênin mas é uma formulação que recupera a interação entre geoeconomia e geopolítica que eu acho que cada vez mais é um referencial teórico fundamental para entender as transformações em curso no mundo bom mas eu quero não quero falar muito para dar tempo para o debate mas eu quero destacar aqui o conceito desenvolvimento desigual porque dessas formulações teóricas o o Lênin ele desenvolve o conceito de desenvolvimento desigual e ele é fundamental para entender a evolução do sistema internacional e para se posicionar do ponto de vista político e estratégico dentro das transformações em curso no sistema internacional e na economia mundial capitalista qual é o conceito central do desenvolvimento desigual do Lênin não é o conceito que foi muito destacado nas teorias da dependência que tiveram muita força aqui na América na América Latina sobretudo na segunda metade do século passado a ideia de que se polarizaria no mundo cada vez mais uma polarização de riqueza e pobreza entre centro e periferia o centro capitalista cada vez mais acumulando capital se enriquecendo as custas de uma periferia que se empobrece o conceito do Lênin é justamente o oposto é que em função do caráter crescentemente parasitário rentista da acumulação no centro do sistema nos países capitalistas centrais os países os países mais imbricados na lógica da acumulação rentista perdem dinamismo econômico e surgem novos polos de maior dinamismo econômico no sistema internacional em áreas que compõem no centro uma espécie de semiperiferia desse centro ou então em áreas da própria periferia esse debate no qual o Lênin se insere é do início do século passado qual era o desenvolvimento desigual em curso no final do século XIX e início do século XX e que tem paralelos com a situação hoje no início do século XXI era ascensão fulgurante dos Estados Unidos era uma economia em ascensão um relativo declínio da hegemonia britânica e perda comparativa de competitividade da economia britânica e ascensão da Alemanha então por isso qual é a consequência disso para a teoria das relações internacionais a consequência disso para a teoria das relações internacionais é que o sistema internacional tende para o desequilíbrio e não para o equilíbrio ele tende sempre a ser contestado as estruturas de hegemonia existentes de poder existente tendem a ser contestadas por novas potências que em função do desenvolvimento desigual ganham maior dinamismo ascendem mas se deparam com estruturas de poder global dominadas por uma potência em decadência então com isso o sistema internacional na era do imperialismo tende para a instabilidade tende para a guerra essa era a explicação fundamental que o Lênin formulou para a compreensão da primeira guerra mundial e a polêmica dele era a polêmica sobretudo com o Kautsky que o Kautsky dizia que seria possível estabelecer um condomínio entre as potências imperialistas que estabeleceria um acordo de cogestão cogovernança do sistema mundial de maneira estável não esse sistema tende para a instabilidade ele tende para a guerra ele tende para a instabilidade e tende para a guerra pois bem o que nós estamos assistindo no mundo hoje e essa é a minha interpretação e isso tem a ver com a guerra que está em curso na Ucrânia o mundo vive um intenso processo de desenvolvimento desigual já vinha vivendo isso há mais tempo mas que se intensificou enormemente a partir do fim da guerra fria mas aqui entram duas dimensões da evolução geoeconômica mundial e da evolução geopolítica mundial em primeiro lugar do ponto de vista geopolítico nós estamos diante de uma transição no sistema internacional que foi deflagrada por um colapso singular da superpotência que estruturava a ordem mundial da guerra fria uma das superpotências no caso da União Soviética que capitulou esse é o fim de uma ordem que é absolutamente singular em todas as outras ordens mundiais as ordens mundiais foram inauguradas por conflitos militares que decretaram vencedores e perdedores no conflito congresso de Viena ao fim das guerras napoleônicas estruturando a ordem ou indo lá atrás na origem do sistema internacional moderno a paz de Vestefalia que é um tratado que põe fim à guerra dos 30 anos na Europa estabelece o sistema internacional moderno congresso de Viena ao fim das guerras napoleônicas tratado de Versailles ao fim da primeira guerra então você estabelece em tratado em acordos os termos da ordem estabelecendo compromissos e obrigações os acordos de alta no fim da segunda guerra mundial que desenharam digamos assim a geografia da guerra fria nós estamos diante de uma transição na ordem mundial em que não houve tratado de fim de estruturação de uma nova ordem simplesmente porque não houve guerra houve guerra fria não houve guerra quente não houve capitulação singular retração por parte da União Soviética desmantelamento do bloco soviético que se baseava nos acordos de alta ao fim da segunda guerra mundial e desmantelamento da própria União Soviética que é uma criação como todos sabem da Revolução de 17 posterior à Revolução de 17 consagrada em 22 23 consolidada então diante desse quadro quer dizer do ponto de vista geopolítico as potências vencedoras da guerra fria em particular os Estados Unidos eles não tem espaço vazio nem na política nem na geopolítica quer dizer sem ter um acordo de rendição eles estabeleceram uma política de expansão a OTAN o pacto de Varsóvia se dissolveu a OTAN que é uma aliança militar criação da guerra fria para conter a expansão soviética e do bloco soviético não só se manteve mas em contrariedade com os compromissos que foram firmados na negociação que possibilitaram a reunificação da Alemanha e que estabeleceram o limite da expansão da OTAN que a OTAN não se expandiria além dos Estados membros que já compunham a OTAN naquele momento só haveria incorporação da República Democrática da Alemanha a Alemanha Ocidental portanto a unificação da Alemanha quer dizer diante da crise da Rússia da capitulação da direção da União Soviética no primeiro momento e no segundo momento da própria política fraca digamos assim do governo Yeltsin de imediato a partir de 1997 a OTAN começou a praticar uma política de expansão em direção às fronteiras russas uma sequência de expansões mas do ponto de vista geo-econômico o que se verificou de lá para cá não foi uma consolidação do predomínio das potências capitalistas tradicionais na economia mundial pelo contrário houve um deslocamento profundo com surgimento de potências com destaque para a China com muito maior dinamismo na economia mundial eu peço aqui para botar talvez eu vou tentar resumir o que vou dar aqui é um gráfico do desenvolvimento desigual alguns gráficos vou tentar ser rápido esse gráfico aqui ele acompanha a evolução da participação a evolução dos PIBs nacionais calculados em paridade de poder de compra que é aquele que neutraliza flutuações cambiais para fazer uma medida mais direta da riqueza produzida nos países então aqui é volume dos PIBs nacionais e o que é que se destaca aqui evidentemente é a curva em amarelo que é a ascensão da China a China a partir de 2014 já se torna 2014 2015 na verdade a minha referência é 2014 se torna a maior economia do PIB mundial passando Estados Unidos e passando Europa ali em verde são os países integrantes da União Europeia ampliada que eu tinha que ter parâmetros comparados então a União Europeia ampliada incluindo também ainda antes do Brexit portanto inclui nesses dados ainda a economia da Grã-Bretanha e em azul o PIB total dos Estados Unidos medido por paridade de poder de compra o que que se estaca além dessa ascensão da China o que que se acende também aquela que está em acho que é marrom ali que é ascensão da Índia ascensão da Índia aqui aqui é PIB medido por paridade de poder de compra vai adiante passa o seguinte por favor agora aqui é o mesmo dado apresentado de outra forma que é evolução da participação no PIB mundial participação relativa de cada uma dessas dessas potências de cada um no caso da Europa da União Europeia como um todo no PIB mundial então o que que se aqui o desenvolvimento desigual se apresenta de forma ainda mais marcante o que você vê a China passa de 4% do PIB mundial medido por paridade de poder de compra em 1990 eu não estou conseguindo ler ali mas deve estar deve ser 18 ou 19% ali em 2020 a economia da Europa retrocede de 24% do PIB mundial para ali 17 se não me engano a economia dos Estados Unidos retrocede de 20% do PIB mundial para 16 a economia da Índia passa de 4% para 7% do PIB mundial isso é desenvolvimento desigual acelerado quer dizer o único precedente histórico a esse é justamente o desenvolvimento desigual do final do século XIX ascensão dos Estados Unidos e da Alemanha é um padrão de transformação equivalente que nós eu entendo isso como uma comprovação da teoria do Lênin análise concreta de situações concretas aqui não é dogma aqui baseado nos dados são insuspeitos são dados do Banco Mundial e eu aqui não quero tomar muito tempo para a gente ter espaço para debate mas então do ponto de vista da teoria do imperialismo do Lênin como entender a guerra da Ucrânia isso aqui explica a guerra da Ucrânia porque diante de potências em enfraquecimento eles buscaram aproveitar as circunstâncias singulares da transição na ordem mundial marcada por um colapso singular que é o colapso do bloco soviético do antigo bloco soviético e da própria União Soviética para no vácuo expandir as fronteiras da OTAN para empreender o cerco da Rússia então é claro quer dizer o tema central da guerra da Ucrânia é a expansão da OTAN para a fronteira da Rússia esse é o tema central da guerra da Ucrânia quer dizer nós aqui devemos defender eu defendo o princípio da não intervenção o princípio da solução negociada e pacífica de diferenças internacionais o princípio do respeito à integridade territorial dos Estados membros e tudo isso evidentemente foi violado com a intervenção russa na Ucrânia só que aqui é um jogo mais complexo é um jogo mais amplo porque as mesmas potências ocidentais em decadência que hoje deflagram uma ação punitiva sanções uma ação de comunicação pesada de tentativa de desmoralização desde a legitimação da Rússia por ter violado a soberania e a integridade territorial da Ucrânia ter recorrido a uma solução pela força ter praticado uma intervenção no território de um Estado soberano essas potências todas praticaram isso de forma contínua ao longo desses últimos 30 anos na Iugoslávia aliás na Iugoslávia não respeitaram a integridade territorial da Iugoslávia intervieram na 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 crise da Iugoslávia desmembraram a Iugoslávia e incorporaram antigos Estados membros da Federação Iugoslávia na OTAN deflagraram a guerra contra o Iraque eu vi um debate aqui até o Carmona participou desse debate com o embaixador da União Europeia na Global News antes de ontem se não me engano embaixador da União Europeia não a Rússia é o agressor tem que ser punida o mundo livre tem que é um discurso da Guerra Fria o mundo livre tem que se levantar tem que se punir e qual foi a punição qual foi a posição da União Europeia na invasão do Iraque em 2003 houve reação equivalente quer dizer uma invasão uma guerra uma violação com motivos falsos todos nós sabemos não havia arma de destruição em massa na Iraque qual foi a reação qual é a ação da Europa e dos Estados Unidos no desmantelamento da Líbia no bombardeio da Líbia na Síria então é claro que esse é um discurso hipócrita claro que é um discurso hipócrita mas é um discurso hipócrita que procura encobrir uma política de expansão da OTAN para cerco das fronteiras da Rússia ou seja não há solução para a crise em curso que não leve em consideração às preocupações da Rússia com a sua segurança há preocupações legítimas da Rússia com a sua segurança legítimas por razões históricas porque a Rússia vamos pensar aqui guerras napoleônicas invasão das forças napoleônicas uma guerra praticamente mundial para a época porque o sistema internacional europeu na época fundamentalmente invasão da máquina de guerra de Hitler então a Rússia tem razões históricas para se preocupar com a segurança das suas fronteiras mas do fim da guerra fria para cá a Rússia viu frustrada seus apelos para uma solução de segurança que impedisse a expansão da OTAN para próximo das suas fronteiras mesmo no governo Yeltsin que era um governo fraco do ponto de vista da defesa do interesse nacional russo mesmo nas negociações conduzidas com Gorbachev todas as atas das negociações estão ali foi assegurado que não haveria expansão da OTAN o que se viu pelo contrário foi uma expansão seguida em 2008 na conferência da OTAN em Bucarest o anúncio explícito do convite para a Geórgia e a Ucrânia se integrarem à OTAN é possível pensar uma solução de segurança naquela região que não contemple os interesses de segurança da Rússia não é possível isso é uma solução de instabilidade por quê? porque essas potências que expandem do ponto de vista geopolítico aproveitando estruturas de poder da ordem anterior já são potências enfraquecidas no sistema internacional do ponto de vista econômico basta ver sanções duas grandes medidas a retirada da Rússia da SWIFT mas SWIFT claro vai gerar muita turbulência imediata na economia russa com certeza mas SWIFT é um sistema operacional de integração a China já oferece uma alternativa ao SWIFT e o sistema financeiro encontrará outras alternativas para viabilizar pagamentos fora do SWIFT não haja dúvida então há alternativas que viabilizam a contínua integração da Rússia na economia global que não dependem mais como dependeriam antes na realidade mundial do início dos anos 90 quer dizer de instrumentos de integração próprios da economia capitalista ocidental ela tem alternativas congelamento de reservas metade das reservas russas congeladas que é a apropriação indébita de reservas do Estado Russo em bancos ocidentais qual vai ser a consequência disso a consequência disso claro isso é um instrumento de poder estrutural que os Estados Unidos ainda detêm dois terços das reservas são mantidas em dólar mas se há uma politização do uso das reservas bloqueio de acesso às reservas a tendência a média e longo prazo será a opção de composição de reservas com outras referências de valor ou ouro ou outras moedas nacionais porque ou seja essa é a evolução que o mundo está o mundo está caminhando para crescentes processos de multipolarização em curso impulsionados por essa dinâmica do desenvolvimento desigual aqui apontados e que quer dizer já criam instabilidade para tentativas de imposição de recursos de poder que já não tem a mesma eficácia que tinham em contextos históricos anteriores em momentos históricos anteriores então quer dizer isso eu acho que isso está imbricado e embrenhado na essa ideia do desenvolvimento desigual e a tendência à instabilidade do sistema internacional por conta do desenvolvimento desigual é uma chave fundamental para entender a evolução do sistema internacional no século XX e em particular o que nós estamos assistindo agora da guerra na Ucrânia até eu vi essa entrevista do embaixador da União Europeia mas a OTAN não está em guerra a OTAN não está em guerra mas está no centro da guerra está no centro da guerra aliás um grande risco dessa guerra é o risco do escalonamento essa apelo do presidente da Ucrânia para a OTAN tentar confrontar o domínio aéreo que a Rússia tem sobre impondo uma política de no fly não voos isso é um apelo à terceira guerra mundial o que eles querem que a OTAN entre a aviação russa tem o domínio aéreo hoje do território ucraniano tem o domínio aéreo ele quer que a aviação da OTAN entre para deflagrar uma guerra com todas as consequências que isso pode ter uma guerra total uma guerra global é uma irresponsabilidade esse apelo então acho que esse é o quadro que nós estamos vivendo e eu volto a dizer eu entendo que essa teoria do Lênin ele fornece elementos críticos para entender o que está em curso e para nos posicionar aliás o Lênin tem essa característica ele não era apenas um teórico muito menos não era um acadêmico apenas preocupado com a leitura do mundo ele estava preocupado em extrair de conclusões teóricas consequências político-estratégicas uma delas que marcou toda a evolução do sistema internacional no século XX foi justamente se é essa a dinâmica que impulsiona a expansão colonial ou a dominação neocolonial o imperialismo então nós temos que conferir todo apoio às lutas de libertação nacional aliás isso era uma polêmica dele polêmica com a Rosa Luxemburgo a bandeira da emancipação nacional a bandeira da defesa nacional da libertação nacional era uma bandeira burguesa e os socialistas não poderiam defender a questão nacional a bandeira nacional o Lênin pelo contrário a principal a principal vertente hoje inclusive de enfrentamento do capital monopolista é nas lutas de libertação nacional e com outras características que o mundo se desenvolveu muito ao longo do último século mas isso se apresenta hoje de novo quais são os recursos que os estados têm para se afirmar para se desenvolver aliás aquela tabela mostra aqueles estados que estruturaram políticas de desenvolvimento nacional com forte promoção estatal foram as capazes de justamente estimular esse dinamismo econômico e se constituir como polos em ascensão no sistema internacional eu não queria tomar muito tempo mas deixa eu só finalizar apresentando bota a última porque eu tinha uma sequência mas aquele último slide eu vou apresentar aqui em primeira mão esses são os conclusões do estudo que ainda já foi aprovado para publicação mas aqui esse é o estudo seguinte eu não quero pegar é um estudo eu fiz tem conceitos aqui que são conceitos complexos mas é para captar a dinâmica do desenvolvimento desigual na transição da ordem mundial agora nos últimos 30 anos e ele pegou três indicadores participação no PIB mundial medido por poder de paridade de compra participação na produção científica mundial aqui é um indicador que é meio bruto e tendencioso que é publicações num banco de classificação que é o Web of Science que é muito tendencioso para sobre representar publicações de revistas científicas ocidentais sobretudo dos Estados Unidos e depois registro de patentes como indicador de inovação é um indicador bruto também então o estudo ele desenvolve isso tudo mas a partir dessas medidas ele usa um conceito estatístico para identificar isso é muito usado para análise de sistemas partidários na teoria na ciência política para medir o número de partidos efetivos em cada sistema eleitoral eu adaptei esse conceito para ver potências relevantes então no PIB nas publicações e no registro de patentes houve um calco estatístico você com aquele indicador aponta quais são as potências relevantes e aí eu comparei 1990 com 2020 estou aqui dando o resumo do resumo do resumo sintetizando os resultados só para apresentar mas em 1990 oito potências relevantes União Europeia com 24% do PIB mundial Estados Unidos 20 Japão 8 Rússia 4 China 4 Índia 4 Brasil 3 México 2 30 anos depois potências relevantes em termos de participação no PIB mundial China com 18 cidade do Banco Mundial União Europeia 17 Estados Unidos 16 Índia 7 Japão 4 Rússia 3 Indonésia 2 Brasil 2 México 2 Turquia 2 quer dizer é desenvolvimento desigual essa é a evolução da geoeconomia mundial desconcentração ascensão de novos polos em particular China mas também Índia com ascensão importante depois participação na produção científica mundial medido por publicações nessa nessa base indexadora que é tendenciosa favoravelmente aos países ocidentais pois bem 1996 que é o último dado desse levantamento União Europeia com 36% Estados Unidos 31% Japão 8% Canadá 4% Rússia 3% China nem aparecia em 2020 União Europeia 29% China 16% à frente dos Estados Unidos com 16% Índia 4% Japão 3% Canadá 3% Rússia 3% depois da política de recomposição do século XX volta a aparecer com força indicador de capacidade científica desenvolvida lembrando que esse é um banco com viés porque na produção científica global a China já ultrapassou os Estados Unidos em termos de produção de artigos científicos e por fator de impacto em várias áreas sobretudo nas áreas de engenharia que são aquelas que se comunicam com a fronteira da evolução da economia mundial sob impacto da revolução científica e tecnológica em curso então engenharia com o fator de impacto a China já está na frente e por fim registro de patente aqui é registro nacional de patente se você pegar escritórios internacionais é um pouco diferente mas é um indicador bruto interessante quatro potências relevantes ali União Soviética à época tinha registro de inovações internas Japão Estados Unidos União Europeia isso é registro de patente e em 2020 China em primeiro lugar que nem aparecia em 1990 Estados Unidos em segundo União Europeia em terceiro Japão no quarto Coreia do Sul em quinto São indicadores de uma profunda transformação na economia mundial com implicações geopolíticas então aquelas estruturas de dominação que foram vitoriosas ao fim da Guerra Fria terão crescentes dificuldades para se consolidar no mundo em transição sob impulso de tendências aceleradas intensas à multipolarização que é isso que nós estamos vivendo no mundo então termino por aqui desculpa se eu me excedi do tempo eu pretendia ser um pouco mais focado mas espero que no debate a gente possa expandir alguma dessas questões Obrigado Luiz Luiz falou do tempo combinado Barroso também falou do tempo combinado camaradas eu queria só fazer uma propaganda aproveitar que o autor está aqui eu fiz a propaganda de uma fazer do outro óbvio a gente faz uma onda aqui com a mesa equilíbrio posição de equilíbrio não é de neutralidade é de equilíbrio que é o livro o Luiz tem vários livros mas este livro aqui União Soviética Ascensão e Queda foi escrito 30 anos atrás 30 anos atrás é uma obra que quando a gente lê a gente desvenda de modo mais científico o processo da construção da União Soviética que vai completar agora em dezembro é o centenário da formação da União Soviética da aprovação da União Soviética e como é que foi o processo de desgaste etc e tal e queda então é uma obra que a gente recomenda tem aí na nossa editora para ser adquirida e vocês sabem que o ser humano é assim né Diógenes a gente demora nove meses para nascer os pais ficam pensando como é que vai ser o nome da criança a criança cresce e a gente erra o nome da pessoa então queria me desculpar aqui com a nossa camarada Solange que eu chamei de Solange Carneiro é Solange Caetano óbvio Solange Caetano que é presidenta do sindicato dos enfermeiros do estado de São Paulo é camaradas nós vamos abrir aqui rapidamente então para algumas questões que vão ser apresentadas pelo plenário para os dois conferencistas é nós vamos abrir para até quatro quatro no máximo quatro intervenções sendo que duas delas já estão previamente preenchidas é da nossa tradição de fazer assim algumas inscrições prévias então quem quiser se manifestar até mais duas por favor levante a mão durante aqui as intervenções então eu chamo imediatamente para utilizar até cinco minutos para fazer considerações e questões aqui aos dois conferencistas nosso camarada Anivaldo Santana secretário nacional sindical do nosso partido todo mundo que vier falar tem que ocupar o púlpito ali tá gente para aparecer bonito aqui na internet na gravação no facebook então Anivaldo na sequência já fica preparado o nosso camarada Vânios Oliveira que é o secretário estadual sindical do PCdoB vocês viram que aqui é só poder da da ala sindical bom dia Altair Sérgio Barroso Luiz Fernandes sabadão de sol me deram uma tarefa de ajudar a mobilizar aqui os sindicalistas para vir aqui eu queria cumprimentar a grande presença sindical esforço denodado do Vânios mas aí ontem o Altair me pediu para dar um pitaco aqui sobre esse tema pensei que ia ficar aqui só ouvindo mas eu fiquei de falar mais sobre a parte que o Luiz Fernandes falou então eu queria fazer o seguinte primeiro a teoria cinzenta e verde árvore da vida é uma frase do Goethe citada por Lênin não é do Lênin você falou que era do Lênin então estou corrigindo o professor aqui só está vendo só já deu puxão de orelha no professor agora eu queria mas eu queria Luiz se você falasse o desenvolvimento desigual na teoria do Lênin ele fala que é o desenvolvimento desigual dos países e também das empresas é um duplo caráter do desenvolvimento desigual não é só dos países é o desenvolvimento desigual também das empresas dos grandes trustes econômicos que eu queria que você também abordasse esse aspecto que não é só o desenvolvimento desenvolvimento desigual dos países mas também das empresas a outra questão que eu acho interessante que eu queria colocar para ele desenvolver mais essa simetria entre que você falou por fim entre a decadência econômica dos Estados Unidos da Europa o chamado mundo ocidental em contraposição a sua expansão militar será que isso é o último grito dos moicanos que eu estava perdendo o terreno e está apelando para a força para dar uma sobrevida a esse processo de transição onde o centro do poder mundial estava mudando do ocidente para o oriente segundo todas as opiniões então acho que é uma questão importante terceira questão que eu gostaria de ouvir o nosso professor Luiz Fernandes é o seguinte o Lênin caracterizou o imperialismo como a era dos monopólios século XIX a livre concorrência engendrou o seu contrário que eram os monopólios então o imperialismo é a era dos monopólios e essa era também no desenvolvimento do pensamento leninista estava criando as bases econômicas para a construção de uma nova sociedade a era dos monopólios avançaria na construção do socialismo o que significa que o desenvolvimento desigual não é um movimento eterno de mudança de polos imperialistas mas também cria as condições para se avançar para a construção de uma nova sociedade então se o século XIX foi o século da livre concorrência o século XX o século dos monopólios eu acredito que como o João Amazonas disse pouco antes de morrer que o século XXI que ia começar com treva depois viriam as ruas e parecia o século também de construção de uma nova sociedade não é uma coisa voluntarista imediatista mas eu acredito que as bases econômicas monopolistas da economia criam as condições para uma transformação para uma nova sociedade por último eu já falei mais do que devia mas princípio de não intervenção princípio de defesa da integridade territorial da soberania e autodeterminação dos povos tem que ser igual uma partida de futebol a partida de futebol jogam dois times a regra vale para os dois times não pode ter pênalti impedimento e falta um time e o outro time está liberado então na minha opinião eu nem eu tenho dúvida se a gente podia colocar na categoria princípio de não intervenção de defesa da integridade territorial a Rússia está sendo cercada 14 novas bases militares avança 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 a gente vai falar vamos defender o princípio da integridade territorial o princípio da não intervenção mas esse princípio ou vale para todo mundo ou não é princípio é uma política então eu acredito como a palavra princípio não admite flexibilização eu acho que a gente deveria colocar em xeque se nós devemos defender o princípio da não intervenção e da não integridade territorial quando os inimigos não respeito então a regra vale contra o Corinthians e favorece o Palmeiras aí não tem acordo eu acho que ou vale para todos ou a gente deve considerar que a geopolítica internacional nesses confrontos tem questões mais complexas que nós não podemos tratar no terreno dos princípios obrigado Nivaldo obrigado Nivaldo enquanto o Vânio se dirige aqui ao púlpito só informar os camaradas que já estão cantando a internacional de pé ou vítimas da fome nós vamos ter depois aqui dessa mesa nós vamos ter intervalo de lanche tá gente então segura a internacional para cantar então Vânios e depois nós só registramos um pedido de inscrição que é o do camarada Hilton do Sintaema bom dia companheiros bom dia companheiras queria que parabenizar os nossos dois expositores o Barroso e o Luiz Fernandes pela brilhante apresentação queria também agradecer a presença da bancada de sindicalistas aqui né então nós fizemos um esforço para convidar para participar da reunião que hoje os principais dirigentes sindicais do partido aqui em São Paulo na região metropolitana né e não teve não foi não foi necessário fazer um grande esforço não mandamos só o convite a pessoa já confirmou já na sequência né eu sinto que o pessoal estava querendo mesmo uma reunião presencial mesmo para poder se reencontrar mesmo que guardando o distanciamento e a necessidade da gente se preservar por conta da covid ainda e tal né queria aqui camaradas fazer assim algumas reflexões né e a gente provocar os nossos expositores aqui né puxando um pouco por essa questão da genialidade de Lenin o Barroso mencionou um pouco disso na fala dele e tal né mas chama atenção mesmo né porque quando Marx morreu Lenin tinha apenas 13 anos de idade isso vivia num país atrasado pobre enquanto a Europa já estava iniciando a segunda revolução industrial a Rússia mal tinha energia elétrica né então aí dois anos depois da morte de Marx começou a estudar as obras de Marx então você aí você imagina a Rússia em 1895 um jovem de 15 anos começar a ter acesso hoje hoje a gente aqui você pegar abrir o celular você consegue baixar todas as obras em 5 minutos qualquer livro imagina num país em 1895 que mal tinha energia elétrica né então com 15 anos de idade já começou a ter contato com as obras de Marx né então são sinais que além da avaliação dos pais da família esse menino é um gênio esse menino vai chegar lá já tinha elementos ali da genialidade dele e o mundo hoje percebe isso a gente percebe isso mesmo então né passado mais alguns anos já em 1917 com a revolução russa naquela bela obra de John Reed né os 10 dias que abalaram o mundo o mundo se abalou mesmo porque dá a impressão que Lenin absorveu toda a teoria econômica de Marx mas Marx já havia falecido ele subiu nos ombros de Marx e conseguiu olhar além ou seja porque acho que nem Marx previu que a revolução socialista ocorreria num país atrasado como a Rússia né um país feudal onde o o quizarismo já há séculos dominava o país a previsão de Marx seria que a revolução ocorresse num país avançado onde as revoluções de indústria já estavam mais à frente e a Rússia naquele país atrasado acho que foi muito mais mérito da compreensão da leitura de Lenin do que as condições sociais colocadas mesmo então né e o grande desafio que penso eu que Lenin enfrentou isso tem a ver com a sua genialidade né como você consegue montar um novo governo numa sociedade primeiro derrubar esse governo montar um novo governo e governar enfrentando todos os desafios que aquele momento impunha né os desafios internos e os desafios externos também porque o mundo não iria aceitar ali uma revolução socialista ali nas barbas do leste europeu né e penso que a genialidade genialidade de Lenin tem a ver com isso daí também que é ou seja como você derruba a estrutura quizarista você falando da NEP né eu vou pedir para o Barroso explorar um pouco esse assunto mais profundamente ou seja a genialidade dele como você derruba o estado quizarista cria usando de elementos capitalistas e ainda sob a ideologia comunista então a NEP eu fico com a impressão guardada as devidas proporções que seria foi necessário ter a frente ampla da economia no início do século XX você tem que contar com as outras forças políticas para você conseguir superar aquela fase de pós-revolução para instalar o governo socialista então aí vem o centro da minha pergunta aqui na sua opinião onde está o centro da genialidade de Lenin em compreender as teorias econômicas escritas e publicadas por Marx anos antes dele morrer antes dele nascer ou a sua capacidade da sua aplicação dessas teorias e mais do que isso conseguir elaborar e produzir muito mais coisas e ainda jovem em plena juventude construindo isso tudo então são essas duas questões que eu gostaria que você explorasse Barroso obrigado obrigado Vânios chamou o camarada Hilton vocês viram que o pessoal fez lição de casa bom dia a todos agradecer aqui ao convite do Vânios aos sindicalistas e essa oportunidade aqui de ocupar essa tribuna pela primeira vez cumprimentar a mesa eu gostaria de fazer algum comentário aqui e pedir claro que não dá para desenvolver todo o pensamento porque o pensamento é dinâmico mas o camarada Luiz sobre essa questão do desequilíbrio eu tinha um professor de economia ele falava o seguinte que a teoria econômica clássica lá existe sempre ela é marcada pelo desequilíbrio né oferta e demanda ele dizia isso lá e aí a gente percebe o seguinte que pelo desenvolvimento que você colocou pelos fatos históricos o final da guerra fria e essa guerra de hoje essa guerra de hoje é como se fosse o dia seguinte do final da guerra fria porque durante esse tempo todo a potência decadente lá nos Estados Unidos eles tentaram e conseguiram implodir vários outros que estavam começando tentar a começar a crescer Iraque Síria Líbia etc né e por último nesses últimos dois ou três anos aquele ataque ao 5G e eles estavam tentando brigar com um gigante que já estava há muito tempo passando à frente deles e aí nessa visão eu coloco o seguinte essa guerra agora não é brigar com alguém pequeno também que também está em pé de igualdade decadente tão tal qual os americanos e aí essa de convidar os novos entrantes na OTAN seria aquela história do ditado brasileiro vamos convidar um monte de cachorro quase morto para se juntar para ver se late mais alto e ver se assusta alguém outra coisa que eu queria comentar aqui não é um novo tipo de colonialismo isso que os americanos estão fazendo com a Europa não seria um novo modelo de colonialismo porque eles não conseguem enfrentar tecnologicamente e eles acabaram criando o monstrinho que os engoliu porque quem criou os tigres asiáticos foi a reengenharia americana a partir daquela ideia de terceirizar e só ficar com o núcleo tecnológico e pensador só que até isso eles já perderam para a China e para a Índia a Índia é o país do mundo que tem o maior número de mestres e doutores produzido pelos próprios americanos então desse ponto de vista quando a OTAN e os americanos não conseguem brigar com a China reúne os decadentes porque inclusive o leste europeu é decadente então eu gostaria que você comentasse um pouquinho nesse sentido agradecer a compreensão de todos boa tarde obrigado camarada Hilton passe imediatamente nós vamos fazer então aqui os dois vão fazer suas considerações em torno das perguntas já apresento as considerações finais em torno aqui de 10 minutos para cada um passo primeiro para o camarada Luiz Fernandes bom agradeço as perguntas que foram feitas eu vou tentar ser são muito amplas tentar ser bem sintético e focado nas perguntas primeira pergunta que foi feita pelo Nivaldo era se o desenvolvimento desigual se refere apenas a países ou também a empresas ela se refere na dinâmica em primeiro lugar às empresas e depois aos países ou seja o fato das empresas estarem nos países centrais cada vez mais subordinados a uma lógica de acumulação rentista isso diminui o ímpeto produtivo e de inovação dessas economias acho que os dados aqui que eu apresentei rapidamente mas são isso quer dizer há uma contraposição entre financiarização e inovação que tolhe o dinamismo mesmo as empresas americanas estando na fronteira das transformações tecnológicas do que convencionamos chamar hoje sociedade do conhecimento elas não sustentam essa liderança porque elas estão elas mesmo crescentemente entrelaçadas com circuitos de acumulação financiarizados então esse é um ponto importante que às vezes as pessoas acho que é uma é o que explica a perda de dinamismo econômico que por sua vez não sustenta agendas de projeção de poder então de fato essa ideia de que há uma contradição entre uma política de expansão militar e uma relativa decadência econômica das potências capitalistas centrais como explicar isso inclusive outros autores de economia política internacional não necessariamente marxistas tem um autor chamado Robert Gilpin que é muito conhecido que ele disse o que é que tem de acontecer ele incorpora também esse conceito de desenvolvimento desigual para suas análises quando um país vai perdendo competitividade diante da emergência de novos concorrentes mais eficazes no âmbito da hegemonia que ela essa potência havia criado anteriormente ela tenta utilizar os recursos de poder que ainda dispõe de forma coercitiva para conter a expansão dos novos polos então isso via seja medidas protecionistas seja medidas de ingerência e também o que nós estamos vivendo políticas agressivas do ponto de vista militar para tentar preservar posições de poder por exemplo o recurso com força redobrada e forte a sanções econômicas e a congelamento de reservas divisas reservas dos bancos centrais isso é uma tentativa de usar os instrumentos de poder em que o poder estrutural dos Estados Unidos ainda é forte para deter só que isso não resolve não se contrapõe de maneira global a dinâmica do desenvolvimento desigual então a tendência a médio e longo prazo será os Estados Unidos perder inclusive força nessas áreas de poder estrutural serão encontrados novos aliás tem um dado aqui não sei se vocês sabem a gente fala sobre globalização financeira eu não sei se vocês sabem a origem da globalização financeira a origem da globalização financeira era políticas de sanções e cerco contra a União Soviética foram bancos soviéticos que passaram a operar no Ocidente em mercados não regulados pelos Estados em função da necessidade de driblar políticas de sanção e contenção que levaram ao surgimento do mercado de euro dólares no primeiro momento depois de euro divisas que se transformou depois nessa gigantesca construção que é o mercado financeiro globalizado atual então o sistema encontra alternativas então acho que a curto prazo isso gera custos para a Rússia a médio e a médio e longo prazo vai enfraquecer ainda mais o poder estrutural dos Estados Unidos nessas dimensões essa é a minha leitura é o do ponto de vista do que representa a era dos monopólios aqui o Lenin ele é genial de fato porque não é genial não só no desenvolvimento da teoria mas em extrair dessa teoria suas consequências então o que qual foi a consequência que ele extraiu e que eu acho que ela é válida até hoje consequência que ele extraiu é o seguinte olha duas primeiro uma eu já referi diante da associação entre capital monopolista capital financeiro e imperialismo seja ele colonial ou neocolonial quer dizer uma vertente que se torna central no enfrentamento do capital imperialista das formas mais avançadas de concentração do capital são os movimentos de libertação nacional e são libertações não só de conquista da independência como também movimentos de viabilização de desenvolvimento nacional alternativo ainda que nos marcos do capitalismo isso é um primeiro ponto desse ponto de vista vou responder o Nivaldo quem incorporou o princípio da autodeterminação como base da orientação estratégica dos partidos socialistas foi o Lênin esse princípio foi incorporado pelo Lênin aplicando essa teoria bom se é isso nós temos que incorporar o princípio da autodeterminação ele sofreu críticas duras 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 são as mesmas críticas que hoje que dizem nacionalismo está superado que defesa do estado nacional é coisa do século passado que a esquerda tem que se modernizar é a mesma crítica ele enfrentava um século atrás a Rosa Luxemburgo disse não essa bandeira nacional é uma bandeira burguesa os socialistas não podem empunhar uma bandeira nacional a bandeira da autodeterminação é uma bandeira burguesa e o Lênin incorporou como princípio vamos defender o princípio da autodeterminação dos pobres aliás aqui cabe uma observação na base desse princípio constituiu a Ucrânia independente como república soviética no primeiro momento depois incorpora nós não podemos aceitar a formulação do Putin não podemos aceitar essa é uma visão xenófoba agressiva é a negação do direito da autodeterminação do povo ucraniano estou me referindo a crítica que ele fez ao Lênin no discurso que deflagra a guerra o discurso que deflagra a guerra ele responsabiliza Lênin Stalin pela política de nacionalidade a União Soviética pela existência de uma coisa artificial que é a Ucrânia olha só isso torna artificial todo o direito de autodeterminação dos povos isso é um princípio de conteúdo anti-imperialista nós temos que defender deixando claro aqui e desse ponto de vista o que o Lênin fez o sistema internacional ele é baseado no princípio da não intervenção da soberania e do reconhecimento mútuo dos estados nacionais só que esse é um sistema europeu na origem o que o Lênin defendeu junto com a autodeterminação quer dizer nós temos que praticar o respeito à soberania de todos os estados o direito à auto-organização política dos povos da África da Ásia do direito ao desenvolvimento dos povos da América Latina e eles não devem sofrer intervenção isso é um princípio um princípio se na vida real a luta política leva a que esse princípio seja violado em contextos isso é uma outra história mas isso isso é incorporação de um princípio anti-imperialista a lógica da estruturação das relações internacionais por isso nós temos que defender nós temos que defender porque isso em última instância é a autodefesa do Brasil nossa do projeto nacional brasileiro é a autodefesa nós estamos pensando aqui no interesse nacional nós partimos não é em abstrato partimos da nossa inserção específica nacional são princípios que nós devemos defender em um conteúdo anti-imperialista agora por isso a nossa crítica tem que ser a hipocrisia de quem proclama e não pratica pratica seletivamente quando interessa a seus objetivos geopolíticos agressivos mas qual é a moral que os Estados Unidos tem pra propor sanções porque a Rússia violou a integridade territorial e interveio na Ucrânia com que moral aliás o secretário de Estado tava até vendo a defensiva quando ele foi na ONU não sei se vocês viram antes do início da guerra não eu sei que os Estados Unidos esteve aqui já falou em outros momentos pra justificar tava falando da guerra do Iraque daquela papelão que o Colin Powell desempenhou ali dizendo que tinha armas de destruição em massa no Iraque mas agora nós estamos defendendo a paz a paz a paz é o direito de cercar a Rússia incorporando a Ucrânia a OTAN essa é a paz volto a dizer a OTAN não está em guerra esperemos que não fique mas está na guerra está no centro da guerra está no centro da guerra então eu acho que esses são princípios deixa eu terminar aqui nos cabe defender desse ponto de vista outro desculpa se eu tô falando demais aqui mas tô tentando responder há um outro desenvolvimento teórico do Lenin a partir dessa sua reflexão consequência que ele diz é a teoria do elo fraco isso é fundamental pra entender as perspectivas do socialismo o que que ele falou lá no início do século XX olha a Rússia ela compõe digamos assim uma posição quase semiperiférica no centro do capitalismo mas no contexto do desenvolvimento desigual do imperialismo da era do imperialismo é possível que surgem condições favoráveis para uma transformação socialista que não seja no centro que o Marx pensava que o socialismo ele surgiria primeiro onde o capital tivesse mais concentrado mais organizado portanto a socialização dos processos produtivos tivesse mais avançado portanto partiria do centro mais desenvolvido do capitalismo para o restante do mundo não agora não nessas novas circunstâncias é possível que haja surge um elo fraco e ele e ele diz a Rússia é o elo fraco criaram-se condições aqui para nós possamos avançar para a tomada do poder então é elo fraco agora elo fraco gera dificuldade na construção do socialismo que não é a economia capitalista mais avançada por isso entra uma outra formulação dele o Barroso fez referência a ele o capitalismo de estado como modo de transição para o socialismo na Rússia tem a ver com as políticas da NEP toda uma outra teorização que ele faz do fato da Rússia ser elo fraco mas ao mesmo tempo se a luta anticolonial anti-imperialista as lutas de libertação nacional se processam justamente naqueles países onde o capitalismo não é mais desenvolvido isso também implica transições mais lentas para o socialismo nessa nessa sociedade então quer dizer o fato de você ter no século XX um campo socialista com a União Soviética dando apoio político militar diplomático às lutas de libertação nacional permitiu o socialismo polarizar galvanizar esses estados por uma opção de orientação socialista no século XXI isso não existe que a União Soviética foi desmantelada o bloco soviético não existe mais então as lutas nacionais vão ter que passar por transições muito mais prolongadas tendo ao centro tarefas nacionais democráticas para poder encontrar os seus caminhos nacionais específicos para a construção do socialismo é um processo então embora a necessidade do socialismo seja cada vez mais urgente como necessidade histórica os caminhos eles se tornam mais tortuosos pela realidade da evolução do sistema internacional no século XX então só a última desculpa a última questão é a questão da Europa é claro que de imediato a Europa se subordinou por completo a agenda agressiva que os Estados Unidos estão ditando no conflito da Ucrânia a Europa ainda tentou antes do início da guerra da intervenção russa ainda tentou gerar uma solução negociada mas não foi possível de imediato há um coesionamento da Europa sob a liderança dos Estados Unidos e há digamos assim um crescente uma consolidação da aliança estratégica entre entre Rússia e China do outro lado isso é o que vai se desenhando uma coisa é o que se desenha agora no calor dos acontecimentos outra coisa os desdobramentos posteriores então aqui eu não quero entrar em por exemplo vários autores realistas são críticos da política de expansão da OTAN americanos por entender que justamente a política de contenção valia para a nossa soviética mas não deveria valer para a Rússia porque a Rússia é capitalista hoje e que portanto deveria haver uma política de centrar o alvo no inimigo principal para eles que é a China em ascensão pelas razões que nós já vimos seria uma inversão da política da diplomacia do ping-pong do Nixon e do Kissinger que era uma aproximação com a China contra a União Soviética à época nos anos 70 agora seria necessário uma aproximação com a Rússia um distensionamento de aproximação com a Rússia para isolar a China o efeito de tudo que está acontecendo pelo contrário consolidar essa aliança maior entre Rússia e China você poderia pensar mas a Rússia poderia ter tido outro curso de ação sempre é possível ter outro curso de ação claro o que a Rússia fez foi se antecipar a incorporação quer dizer a adesão da Ucrânia e a OTAN porque se a Ucrânia adere a OTAN a OTAN está nas fronteiras diretas da Rússia e é o que acontece agora quer dizer nas repúblicas bálticas qualquer ação militar Rússia nas repúblicas bálticas é uma ação direta contra a OTAN então a Rússia se antecipou se antecipou esse é o sentido por isso às vezes a gente fala em expansão russa vai ocupar anexar a Ucrânia depois vai anexar a república de Báltia para mim o precedente da guerra em curso do cálculo estratégico russo é guerra da Geórgia é a mesma coisa em 2008 a OTAN anunciou que iria oferecer o status de membro da OTAN para a Geórgia e a Rússia na sequência o governo da Geórgia atacou uma região separatista lá ao Sétia do Sul a Rússia entrou derrotou em cinco dias as tropas da Geórgia claro a Geórgia tem menos de 4 milhões de habitantes quer dizer menos da metade da cidade menos da metade da cidade de São Paulo quer dizer em cinco dias derrotou resultado tem um governo liberal econômico pro-ocidental mas está fora da OTAN e a Sétia do Sul e uma segunda república que declarou independência são reconhecidos pela Rússia essa é a situação então isso mais ou menos sinaliza os objetivos estratégicos ao meu ver da Rússia nessa guerra se ao fim da guerra a Ucrânia não for membro da OTAN e não puder ser membro da OTAN pelo arranjo que for a Rússia terá vencido a guerra porque atendeu o seu objetivo principal de segurança desse ponto de vista a Rússia vai estabelecer nas negociações do acordo que põe fim à guerra da Ucrânia o acordo não assinado do fim da Guerra Fria pelo menos na fronteira da Ucrânia esse é o resultado agregado não teve acordo do fim da Guerra Fria eu vou estabelecer que no fim da Guerra da Ucrânia o meu acordo que pode ser o seguinte mantém-se com a independência das duas repúblicas reconhecidas pela Rússia mas não será reconhecido pela comunidade internacional é bem possível que seja isso é a mesma situação lá da Georgia e a Ucrânia não será membro da OTAN e haverá talvez algum acordo de desmilitarização interna proibindo o acesso da Ucrânia a determinados armamentos se for isso a Rússia terá alcançado seus objetivos na guerra desculpa se eu falei demais mas acho que o tema é candente porque também pega temas da conjuntura atual obrigado Luiz pela participação sempre muito dinâmica brilhante nas nossas atividades passe imediatamente aqui pro Barroso bom camaradas eu vou dar um pitaquinho aqui nessa questão candente também Nivaldo levantou muito bem levantar a questão até pro Luiz fazer a exposição é o especialista que todos nós sabemos é o Luiz então a gente tem que quando o Luiz fala nesses temas eu sempre procuro escutar entendeu mas eu começo por esse ponto camaradas é o primeiro seguinte isso não é uma questão menor o que é que é menor do ponto de vista epistemológico você tem regra princípio e lei o Lênin quando ele estuda os cadernos filosóficos estuda o Hegel ele pega muito do Hegel o conceito de lei ele diz o que se aproxima a lei se aproxima mas não pega o todo eu estou aqui resumindo era preciso estar com a observação que ele faz do Hegel sobre o problema de lei que é uma visão materialista que ele coloca mas ele incorpora a visão quer dizer na prática a visão do Hegel não apresenta uma totalidade que ele sempre imaginava apresentar uma totalidade eu estou dizendo isso para dizer o seguinte eu sempre comento isso vocês sabem as leis e se modificam é isso? você pega por exemplo a mecânica quântica e o negócio do Newton os princípios da física quântica da mecânica quântica do espaço aceleração eles continuam com a sua validade eles não foram eles não foram riscados do mapa mas a mecânica quântica supera supera isso é a opinião do Einstein supera os princípios da física da mecânica newtoniana por novas descobertas novas pesquisas não é? e os princípios? evidente que os princípios tem uma dimensão menor não é? de que as leis e também se modificam isso que eu quero chamar atenção porque eles se modificam porque agora o que está acontecendo o Nivaldo levantou aqui quem rompeu os princípios internacionais? eles foram completamente jogados no lixo os americanos Luiz falou aqui com razão corretamente no lixo da história não estão preocupados com isso com isso eu não estou contradizendo o Luiz Nivaldo Camaradas de que a autodeterminação é necessidade imperiosa para nós e em especial nessa conjuntura por que especial nessa conjuntura? principalmente porque o pano de fundo eu assim o vejo dessa questão é o que foi dito pelo Paul Kennedy é o que estudou o Gibbon é o que disse o Montesquieu quer dizer os impérios eles têm um ponto de desequilíbrio digamos assim para usar essa expressão que o Kennedy por exemplo sintetiza mas não só o Kennedy no que ele chama de extensão estratégica militar excessiva quer dizer os impérios terminam entrando objetivamente para ocupar para a sua expansão terminam assumindo que é o que está acontecendo com o problema da OTAN que é o que está acontecendo com o fim da União Soviética visivelmente quer dizer a OTAN é um instrumento imperial extraordinário manientado pelos Estados Unidos e que se expande para exatamente como o Luiz explicou aqui tentar reocupar as posições que o desenvolvimento desigual e a tendência a multipolaridade plasmada que é a nossa opinião do Congresso ela está em curso já a outros polos a gente fala no Irã falou na Coreia de Sul Luiz falou na Índia na China é isso que a gente fala? Então objetivamente fala que o Brasil também a partir daquela configuração dos BRICS joga um papel importantíssimo na sua parte da periferia e evidentemente que do ponto de vista dessa situação estabelecida por uma necessidade objetiva da expansão dos impérios eles levam a essa situação estratégica excessiva que é o que está acontecendo na minha opinião como pano de fundo desse problema da OTAN em relação à Rússia agora é isso que o Luiz levanta Nivaldo o primeiro ponto que eu estou dizendo o primeiro ponto é que eles romperam todos os princípios todos os princípios não tem princípio aí tem política política externa tem diplomacia militar e guerra vão pelo todos mas a defesa do princípio da autodeterminação continua sendo uma necessidade vital especialmente nessa 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 quadra nessa quadra que é uma uma quadra que a gente sabe que estamos cansados de saber a posição imperial é uma posição que tende a guerra mesmo como diz o Lênin e quanto mais a decadência o outro francês o francês Luiz aquele dos Orréli Jean-Baptiste dos Orréli também o título do livro é assim todo o império perecerá é o título do livro dele que vai mais ou menos nessa lógica de que a construção dos impérios a gente chega a um ponto mas ele fala também que o uso do recurso militar é uma coisa absolutamente necessária então essa é a primeira coisa segunda questão eu penso assim mas eu acho que o Luiz tem razão no sentido de que a gente tem que não pode abrir mão vamos falar aqui do Putin falar do Putin o bicho é é um negócio escabroso desculpa a expressão os interesses do Putin em relação aos próprios a visão que ele tem de mundo é uma coisa também nós não podemos ficar achando que mas o centro é esse que a gente tem defendido tem que atacar é uma posição que a OTAN está estabelecida para os Estados Unidos sobre a NEP sobre a NEP o Vânios eu vou aqui o professor Luiz vou fazer coro aqui com o Altair esse livro é um livro muito bom muito pela clareza em certas questões a NEP representaria pois a Luiz escrevendo uma primeira fase da transição da sociedade soviética para a construção da base econômica do socialismo seu objetivo central seria justamente o de criar as bases materiais para avançar na socialização global da produção mais adiante mas o que é melhor ao longo dos seus diversos escritos econômicos do início dos anos 20 Lenin indicou os seguintes elementos como componentes do capitalismo de Estado na ursa primeiro as concessões onde as forças produtivas da economia soviética eram alocadas a capitalistas nacionais ou estrangeiros por um prazo de tempo determinado a NEP durou entre 21 e 27 1921 a 27 já pega a morte do Lenin já é o Stalin 2. as cooperativas que agrupavam pequenos produtores que trabalhavam forças produtivas pertencentes ao Estado sobretudo a terra com a liberdade para comerciar as mercadorias por eles produzidas 3. as comissões pagas pelo Estado a capitalistas que atuavam com comerciantes 4. o arrendamento e o aluguel de forças produtivas da economia soviética para capitalistas nacionais ou estrangeiros 5. a montagem de empresas mistas associando capital estrangeiro e empresas soviéticas essa experiência que a gente não tem tempo para desenvolver aqui que o Luiz conhece muito bem trabalha muito no livro dele três capítulos que tratam mais ou menos disso desse período todo é uma experiência extraordinária dizer que a NEP dizer que a por que o Lozurdo não vou aqui me alongar por que o Lozurdo dizia que o que está acontecendo na China é uma espécie de grande NEP ele diz isso em 99 uma visita longa que ele fez que está no artigo da princípio que nós publicamos o extrato dele aqui quer dizer em certo sentido essa experiência de capitalismo de Estado essa experiência de capitalismo de Estado está sendo aproveitada pela China não é a mesma coisa mas está sendo aproveitada pela China e eu acho que é uma teorização complexa não é coisa aleatória e foi fundamental para a passagem para a industrialização que depois se chamou de industrialização forçada mais na frente um pouco na época do Stalin industrialização rápida sem a qual como nós sabemos não podia não haveria como enfrentar a segunda guerra mundial então aquele período ali foi decisivo fundamental decisivo e o capitalismo de Estado o ANEP resultando no capitalismo de Estado como nova política econômica foi decisivo para atravessar essa transição tem muito mais coisa mas era isso por último veja como são as coisas você falou na genialidade vou de novo para a Coupescaia aqui porque eu gosto também de citar muito esse exemplo da nossa esse exemplo várias vezes em janeiro de 17 no calendário novo janeiro de 17 ela até bota aqui 22 de janeiro o Lenin faz uma palestra na Suíça para a juventude operária falando sobre a guerra porque estava no meio da guerra e falando sobre a perspectiva do movimento revolucionário como um todo não na Europa como também na Rússia aí a Coupescaia chama a atenção de que ele disse o seguinte claro que ele defendia a revolução todo mundo sabe disso não abria a mão mas ela diz assim mas como é natural Lenin não podia saber quando teria lugar a esta anunciada revolução aspas do Lenin Lenin quem sabe nós os da velha geração não vivamos para ver esta batalha decisiva da próxima revolução esse é janeiro de 17 pessoal do calendário novo é dezembro de 16 no estudo original nas obras completas aí a Coupescaia chama a atenção cega dizendo assim aí chegou um bolchevique daqueles que viviam por ali a revolução já começou ela diz isso né então essa coisa entendeu eu vou dizer muito o Lenin por exemplo apostava na revolução alemã isso é uma coisa que depois ele reconheceu ele obcecadamente porque a Rússia precisava de apoio né e teve aquela fracasso da Alemanha e depois o fracasso da Hungria né logo depois também que foi uma experiência fracassada mas eu estou dizendo isso termino aqui camarada para dizer o seguinte é não há menor dúvida entendeu assim que o Lenin é um sujeito absolutamente genial né todos os aspectos mesmo os direitistas tem uma biografia de 500 páginas desse Robert Service que é um inglês que fala sobre isso ele reconhece isso ele escolheu uma balão soviética né escolheu uma coisa que ele chama de teó mas ele reconhece que o Lenin era completamente fora da ponto fora da curva né mas isso aqui eu comentei no começo o Luiz também falou essa leitura que o Lenin faz e a observação absolutamente justa da Krupskaya nos mostra isso né mesmo a mesmo a inteligência de a sagacidade extraordinária acumulada de 17 o cara diz não diz estou ficando velho e estou com medo de ver uma profissão na rua isso não acontecer é isso que ele diz né fevereiro fevereiro acontece a história da revolução aquela primeira que o Kerens e depois a revolução de outubro ou seja a genialidade a genialidade como ele mesmo dizia em relação ao problema da totalidade voltando à questão da lei o conhecimento é sempre aproximado a relatividade do conhecimento não é que você não se aproxime do conhecimento objetivo isso o Lenin fala isso que é matéria periculação mas ele é sempre aproximado e do ponto de vista político você não pode por exemplo para encerrar mesmo essa confusão da Rússia na Ucrânia esse conflito quando ele chamou de guerra e estava comentando com ele que a Rússia proibiu a imprensa de lá chamar de guerra eles chamem de conflito como de conflito você está numa imponderabilidade essa que eu acho uma situação de imponderabilidade porque se você concorda que há uma expansão excessiva estratégica isso é fato objetivo é só ver a sequência das guerras e da ocupação da OTAN então acontece os fatores os fatores de defragação de situação novas são imponderáveis é isso que eu acho em relação a essa essa circunstância sem ver a mediação que já está em curso as negociações já estão em curso você vai ter que ter ali sem ver outra questão que não foi muito enfatizada o poderio bélico russo é de fazer tremer todo mundo esses caças supersônicos os aviões supersônicos o cara disse que são três gerações os americanos construíam igual o especialista que eu vi em inglês só eles estão tão atrasados e defasados e os russos tão adiantados que se são de três gerações ele pode chegar três gerações é quantos anos? 10, 15, 25? ele não diz mas é o seguinte só para você ver a distância do que eles conseguiram conquistar está correto a análise que depois da crise 7, 8 termina aqui mesmo a Rússia e a China se preparam se preparam tanto é que aquele documento que eles escreveram que Nivaldo estava chamando a atenção para se reler é uma demonstração cabal a Ucrânia está licitada no meio demonstração cabal de que? que é preciso ter uma contenção barreira porque o império está desmedido a situação do império é desmedida fundamentalmente calcada por essa coisa da corrosão da economia questão do Paul Kennedy também claramente moeda arma e economia quando a economia dos impérios começa ele se estende ele gasta mas assim desmedida e fica numa situação do ponto de vista geopolítico também absolutamente complexa camaradas agradecer muito a paciência de vocês e a atenção muito honrado em participar dessa conversa com Luiz com vocês e o Altair obrigado camaradas Luiz Barroso camaradas nós vamos para o intervalo fazer ali um lanchinho 15 minutos e nós voltamos imediatamente para a segunda mesa que contará com o nosso companheiro nosso amigo Sérgio Galipoli e Gabriel Galipoli e o Jorge Grespa que a participação do Grespa será através de um vídeo que ele gravou especialmente aqui para o nosso seminário 15 minutos de intervalo nós vamos aqui até pelo andar da carruagem 14 14h30 dentro daquilo que a gente tinha programado no término do seminário não não porque hoje tem um jogo imperdível às 16h e a turma se tiver em mesa que eu mesmo saio antes é que o Legenda Adriana Zanotto 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 E ele vai desenvolver Legenda Adriana Zanotto 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 Esse cara chamado David Legenda Adriana Zanotto E existe também Legenda Adriana Zanotto 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 Numa dinâmica Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto